O presidente solicita que as deputadas e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observado se a presença foi computada. O presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar e discutir, receber e votar proponções da comissão e a obter esclarecimento sobre o desvio da contribuição patronal devido ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, desde abril de 2020, bem como quanto à cobrança ilegal de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados, policiais e bombeiros militares, ativos e inativos, e de 10,5% dos pensionistas. A presidência convida para tomar assento à mesa, os trabalhos dos deputados João Leite. Eu não vi o Éden, não? Ele tem, não? Ou mandou o Bahia? A presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. E me encaminhasse pelo portal, falo com as comissões. O senhor Hudson, solicitando a ajuda dessa comissão com relação à segurança pública do município de Tamarandiba. O senhor Altamir Carlos da Silva Oliveira, solicitando a ajuda dessa comissão em relação à perseguição por parte de delegados e promotores de justiça. A senhora Vilma, parabenizando o trabalho da Polícia Militar em operação realizada no município de Varginha. O senhor Jonathan Ribeiro Tavares, solicitando a revisão dos requisitos de idade constante a 5.301 Estatutos de Servidores Militares de Minas Gerais. O senhor Geraldo Costa Lara Filho, manifestando sua insatisfação com o regime de recuperação fiscal encaminhado pelo governo do Estado. Em meio do senhor Rafael Reis Rosário, solicitando a ajuda dessa comissão com relação à falta de policiamento no distrito de Senador Mourão, pertencendo à cidade de Amantino. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Obtenço o crescimento sobre o desvio da contribuição patronal devido ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Desde abril de 2020, bem como quanto à cobrança ilegal de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados, policiais e bombeiros militares, ativos e inativos e 10,5% dos pensionistas. A presidência registra, agradece e convida a tomar assento a mesmos dos trabalhos o deputado federal, subtenente Gonzaga. A presidência convida a tomar assento a mesmos dos trabalhos o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento a mesmos dos trabalhos o coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar, neste ato representando o coronel Estevam, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. A presidência convida a tomar assento a mesmos dos trabalhos o coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença do coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do coronel BM José Honorato Ameno, vice-presidente da União dos Militares de Minas Gerais, representando este ato o coronel Zéder Gonçalves do Patrocínio. Do coronel PM José Anísio Moura, diretor de Assistência Jurídica da União dos Militares. Eu não vi o coronel. Do sargento PM João Batista Leôncio, diretor social da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo, AMT, PM e BM. Do sargento PM Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, representando o subtenente Éder. Do sargento Salvin Ferreira Neto, vice-presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Minas Gerais. Sargento Salvin. Ok. A presidência registra e agradece a presença da coronel BM Quênia Prats Silva Maciel de Freitas, diretora de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do coronel PM Rodrigo Piazzi do Nascimento, diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais. Também agradecer a presença do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo. A presidência informa que foi convidado para esta audiência pública o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, que informou à comissão que, em atenção ao ofício do convite, referente ao convite para participar da audiência pública da Comissão de Segurança Pública, formulada com base no requerimento do seu presidente, deputado Sargento Rodrigues, que será realizado dia 17 às 10 horas. Agradeço o convite, mas em virtude do cumprimento de compromisso institucional já programado anteriormente e que não pôde ser alterado, informo que não comparecerei à reunião. Também informou o senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, que também informa que não poderia comparecer à referência à audiência, colocando-me à disposição para eventuais informações. Presidência, gostaria de agradecer a presença de todos. Nós gostaríamos aqui, nas nossas considerações iniciais, a qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, dizer que a nossa grande preocupação com as questões institucionais que envolvam o IPSM, obviamente, com relação ao seu fim. O IPSM, ele inicialmente foi formado por um grupo de sargentos da Cavalaria em 1903 e depois oficialmente fundada em 1911, cuja missão é garantir os benefícios previdenciários e promover a atenção à saúde com a sustentabilidade em prol da qualidade da vida e da proteção social da família militar mineira. O objetivo é fazer cumprir efetivamente as finalidades institucionais do IPSM, promovendo a satisfação dos beneficiários em todos os serviços oferecidos e, desta forma, manter o ideal dos pioneiros que riquearam a Caixa Beneficente há mais de 100 anos, que é garantir a proteção de seus dependentes enquanto realizam o dever de garantir a segurança de todos os cidadãos do Estado de Minas Gerais. Com base na Lei nº 10.366, de 1990, o artigo 4º prevê que o custeio dos benefícios e serviços previstos nesta lei serão mantidos por meio de contribuição dos segurados do Estado fixados em percentual de estipêndio de contribuição. A contribuição que se refere ao CAPT é fixada em 8% para os segurados e 16% para o Estado com as alterações previstas na Lei Complementar 125 de 2012. O que nos preocupa neste momento? Com o advento da Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, o Estado passou a aplicar uma alíquota nova, entendendo que a Lei Federal estipulou alíquota de 10,5%. Vou repetir, para que todos os militares, e especialmente a grande família militar que está acompanhando a transmissão da audiência pública, para que todos possam entender de forma bem didática e compreender a nossa preocupação. E eu sei que essa preocupação não é só minha. É a preocupação do deputado federal, subtenente Gonzaga, é a preocupação de todas as entidades de classe aqui devidamente nominadas, é a preocupação do comandante-geral da Polícia Militar, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, é a preocupação do diretor-geral do IPSM, que vem enfrentando dificuldades e vem fazendo o melhor possível na direção dos trabalhos, é a preocupação de cada policial e bombeiro militar seja ativos, veteranos e pensionistas. Então, a nossa preocupação é uma preocupação conjunta. Então, comandante Rodrigo, eu quero dizer do senhor da alegria de ter o senhor aqui na audiência pública, a pessoa, a figura do comandante-geral da Polícia Militar e do coronel Erlon, que nesse momento representa o coronel Estevam, que devido à agenda incompatível com a sua presença aqui, devido à grande necessidade de cumprir o outro compromisso, não veio, mas o coronel Erlon representa a instituição bombeiro militar. É também a preocupação do coronel Baracho, que é aqui o ajudante de ordens da presidência desta casa. Então, nós ficamos aqui, comandante, em um ambiente muito à vontade, muito tranquilo, para discutir e tratar esse tema. É uma pena que os integrantes da COFIM aqui não compareceram. Talvez já com um planejamento prévio, olha, essa é a última reunião que a Assembleia realizará esse ano, porque a partir de hoje, a partir de segunda-feira, a Assembleia já está de recesso oficialmente. Talvez tenha sido calculado isso, mas eu aproveito a presença do doutor Samir Carvalho Moisés aqui, que é muito presente, que pertence à Subsecretaria de Articulação Institucional, que a ausência do advogado-geral do Estado e do secretário de Fazenda não resolve o problema. Muito pelo contrário, dá uma demonstração por parte do governo que o governo continua inábil do ponto de vista político para tratar um assunto tão sério. Não tem muito tempo, doutor Samir, que o secretário-geral do Estado, que está com seus dias contados enquanto secretário, pelo menos se depender da licença dele aqui na Assembleia, ele não terá mais essa licença, e é a segunda vez que eu trato esse assunto, o senhor Matheus Simões, que tem sido um carrasco, um carrasco enquanto presidente da COFIM nas tratativas que diz respeito às forças de segurança pública, e especialmente quanto a esse tema. Porque o advento da lei federal, e aqui eu retomo a lei, 13.954 de 2019, trouxe alterações, e com base nessas alterações, eu preparei aqui um script de uma memória com todos os fatos, o senhor Matheus Simões, com base nessa lei, encaminha os comandantes-gerais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar no dia 17 de abril do ano passado, comunicando que não faria mais o repasse da obrigação patronal com base na lei federal 13.954 de 2019, especialmente no seu artigo 24C, paráfro 1º e 2º. Que pareceres são esses, produzidos pela GE, e foi por isso que nós convidamos o advogado-geral do Estado. A gente não convida uma autoridade por um acaso, a gente convida porque os temas são afetos. Parecer jurídico 16.174, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nas datas. 10 de abril de 2020, ou seja, a lei federal de novembro de 2019, a lei 13.954. Emitir o outro parecer 16.182 em 10 de fevereiro de 2020, um terceiro parecer 16.195 no dia 24 de 3 de 2020, e um último parecer no dia 16.196 de 25 de 3 de 2020. Quando perguntado ao secretário de Fazenda, aqui em audiência pública, no Assembleia Fiscaliza, quando aqui ele esteve, perguntado para ele se ele iria fazer a devolução da obrigação patronal prevista na Lei 10.366, barra 90, alterada pela Lei Complementar 125 de 2012, ele disse que estava cumprindo os pareceres da GE. O doutor Samir, ou é a resposta do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. Deputado, eu continuo cumprindo os pareceres da GE. Bom, encaminhado o ofício aos comandantes-gerais da Polícia Militar e do Bombeiro, 0293, aqui fazendo uma pequena correção na data, 15 de abril de 2020, estou de posse aqui no meu roteiro, aqui na minha fala com o ofício, o senhor Matheus Simões, presidente, então, da COFIN, comunica aos dois comandantes-gerais que não faria mais o repasse, dizendo que a lei federal havia acabado com o repasse, com o entendimento, entendimento da AGE. No entanto, o STF provocado pelo Estado do Mato Grosso, entendendo que eles não queriam pagar, que eles não queriam a alíquota de 10,5% no Estado, que eles queriam para mais, o Estado do Mato Grosso ingressou com uma ação civil ordinária a fim de obter um pronunciamento que declara incidentalmente a inconstitucionalidade da lei ou ato, quando, no caso, em tela, questionando essa competência chamada de norma geral que foi editada pela União, pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, disse que o trecho da lei, que é arguída e inconstitucional, que o Estado, Mato Grosso, teria competência para decidir sobre as alíquotas. Jamais, doutor Sabi, jamais a alíquota de contribuição poderia ser tratada em norma geral. Isso é algo, é um princípio, assim, que qualquer estudante de direito saberia interpretar isso muito facilmente. Mas o governo do Estado permanece irredutível, permanece teimoso em continuar cobrando, vou repetir, de forma ilegal, de todos os militares ativos e veteranos a alíquota de 2,5% a mais, porque no nosso Estado deveria estar cobrando 8%. E qual é a forma de mudar essa alíquota? O governo do Estado tem que encaminhar a esta casa o projeto de lei. Só que aí ele vai ter que, primeiro, sentar com o comandante-geral da Polícia Militar, com o comandante-geral do Bombeiro, com o diretor-geral do IPSM, fazer essas tratativas com o comando da Polícia Militar, e, obviamente, vai ter que, inclusive, conversar isso com as entidades de classe e os parlamentares, especificamente os parlamentares ligados a essa temática, obviamente, para que isso possa acontecer. O que não vem acontecendo por parte do governo, coronel Cirilo, que o governo continua se mantendo frio, técnico, ignorando tudo aquilo que o IPSM representa para a família policial e bombeiro militar. A decisão do STF julgou inconstitucional o artigo 24C para o primeiro e segundo. Exatamente o artigo, doutor Sami, que o senhor Matheus Simões, presidente da COFIN, se baseou para enfiar o ofício aos dois comandantes-gerais, dizendo que a alíquota, a contribuição patronal estava extinta. Bom, o parecer da GE continuou com essa mesma posição. Mais adiante, no dia 27 do 10, o Estado de Santa Catarina vai ao Supremo Tribunal Federal também questionando a mesma norma e aí o Supremo Tribunal Federal faz a decisão que a chamada repercussão geral da matéria. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse, também provocado pelo Estado de Santa Catarina, de uma repercussão geral. O governo, mais uma vez, e aqui eu tenho visto alguns presidentes de entidade de classe se manifestar e viu o subtenente Éder Martins se manifestar, o próprio subtenente Gonzaga, é bom que se deixe claro, nós aprovamos a emenda de meia-autoria acatada pelo relator o deputado estadual Elita Arquini, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, prevendo na LOA a obrigação patronal. Por quê? Já sabedores dessa decisão do STF, entendemos que a lei 10.366 está em vigor. O que que o governo Romeu Zema faz mais uma vez, doutor Samir? Veta a lei. Com base em quê? Com base no mesmo parecer, mesmo parecer que eles emitiram lá no dia, 16.182 de 10 de fevereiro de 2020. Eles pegaram o parecer, coronel Sirio, não sei se os senhores e as senhoras estão atentos às datas. Pegaram o parecer emitido pela GE no dia 16.2 de fevereiro de 2020, um dos primeiros pareceres para dizer que a lei orçamentária deste ano, que ele vetou este ano, uma emenda de meia-autoria reproduzindo o artigo 4º da lei 10.366, fazendo a previsão na lei orçamentária para o ano que vem da obrigação patronal. O governo vai lá e veta, doutor Samir, alegando a lei federal e a inconstitucionalidade da 10.366 que não poderia. Mais uma vez, um erro gravíssimo. E eu pergunto, quando a gente fica aqui mais enfático, mais enérgico com a AGE, a AGE fala que a comissão está pegando pesado, mas não é, porque a gente está vendo o direito ser aviltado à luz do dia, então não há outra forma de cobrar. Feito isso, o governo vetou, e agora o governo deve, desde abril do ano passado, 2,5 a mais, cobrado para mais na contribuição dos militares ativos e veteranos e 10,5% das pensionistas, porque não havia, não há essa cobrança na lei 10.366, barra 90. Resultado disso, a lei em vigor é a 10.366, o ente federado competente para editar a lei é o Estado, trata-se de alíquotas, não há o que questionar, e o Supremo já falou. E o Estado? A COFIN está esperando o quê, doutor Samir? Está esperando o quê para chamar o diretor-geral do IPSM, o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Bombeiro, sentar e falar, olha, nós vamos resolver esse assunto assim. Agora, para piorar mais a situação e ver a nossa preocupação, o que o Estado tem feito? Tem reduzido drasticamente o repasse, a previsão orçamentária, aliás, para o IPSM. Em 2019, tínhamos na LOA da ordem de 938 milhões, 938 milhões, que era a previsão na LOA votada em 2018. No entanto, a previsão para 2022, o Estado colocou apenas 583 milhões. olhando aqui a diferença de 355 milhões na previsão da LOA, pelo mesmo quarteto, doutor Samir, pelo secretário-geral do Estado, pelo secretário de governo, Igor Neto, pela secretária de planejamento e gestão e pelo secretário de fazenda. Então, esse governo é inimigo dos militares do Estado? esse governo vai continuar fazendo uma atrocidade desta, ilegal, sem que haja uma tomada de providência? E a demonstração da má vontade é o quê? É a ausência. Eu não vou lá porque o que eu vou ouvir lá, quem está lá está cobrando algo que tem absolutamente razão. eu quero deixar aqui claro nossas considerações finais, dizendo que nós sabemos da preocupação do comandante-geral da Polícia Militar, estamos acompanhando o comandante, a atuação do senhor, estamos acompanhando a atuação do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, estamos acompanhando a atuação do coronel Vinícius e, às vezes, diferentemente daquilo que é difundido em rede social, a gente que ocupa o cargo, o mandato, eu, o subtenente Gonzaga, os próprios presidentes de associações que estão aqui, a gente tem que ter muita responsabilidade no processo de cobrar, mas de reconhecer também o empenho de cada um. Então, eu quero aqui deixar claro, comandante, que a gente sabe do empenho, do esforço, tanto do senhor, do coronel Esteves e do coronel Vinícius, porque lá fora a tropa está muito apreensiva e apreensiva com razão, porque os dados que eu acabei de falar aqui são reais, eles não são fantasiosos. O cenário aqui que a gente trouxe aqui desta audiência, ele é real e o governo não pode achar, senhor presidente Gonzaga, que nós vamos aceitar passivamente a frieza do governo. Esse governo, ontem, nós ajudamos a difundir um vídeo, o governador falando da forma que ele pensa de servidor público. olha, ele só não diz que lá o servidor público está lá há quantos dias, comandante, lá em Brumadinho, há mil e quantos dias, ele não lembra disso. No meio da lama, com metal pesado, socorrendo vítimas, trabalhando exaustivamente. Isso o governador não lembra que é um servidor militar que está lá, chamado bombeiro militar. ele lembra quantos já foram mortos no confronto pela polícia militar. Ele lembra que ele tem duas instituições que não fecham as portas às 18 horas no fim do expediente, como qualquer outro órgão público fecha, que não tem home office. Ele lembra que não tem FGTS, periculosidade, insalubridade, adicional noturno. Ele lembra que existe um juramento que mesmo o Ságrifes fez a própria vida. Será que o governo não lembra disso, doutor Samir? O governador vim colocar o servidor público na mesma, falando que o servidor público é um privilegiado, que o servidor público está assim, está assado. Olha, essa postura do grupinho pequeno do Partido Novo, ela tem que mudar, não é porque nós queremos impor, não, é diante da realidade, é dos fatos. Será que ele sabe que o cabo Marcos morreu com um tiro de escopeta lá em Santa Margarida? Será que ele sabe disso? Será que ele sabe que dois cabos nossos morreram lá em Pompéu? Serviço. Será que é um servidor público tranquilinho assim? Será que é esse servidor que ele está se referindo? Porque se fosse no caso dele enquanto patrão, se ele assinasse um acordo, deputado Gonzaga, lá na Justiça do Trabalho, um dissídio coletivo, patrão, sindicato, assinasse um acordo, assinasse um documento e não cumpriu isso, o que o juiz fala que a Justiça do Trabalho faria com ele? Paga. E se não pagar, vai para a cadeia, diferentemente do que aconteceu conosco. Assinou uma ata e deu o cano em duas parcelas da recomposição. Então, é muito sério o que o governo está fazendo. Nós não vamos recuar, o governo pode ficar tranquilo que nós temos condições de sentar à mesa, Gonzaga. Viu, Samir? Nós temos condições de ir lá, reunir com o secretário de governo, mas o secretário de governo tem que conversar com os demais integrantes da COFIM para não olhar para nós com a frieza que o governo está olhando, com o tecnicismo. Não nos enxergue só apenas como número. Nós somos seres humanos, cidadãos, cumpridores de deveres, mas também de direitos. E que não é o governador ou não é o governo Zema que vai chegar e mudar a realidade do nosso IPSM. Eu não estava lá em 1911. Eu não sabia por que foi criado o Instituto. Foi criado porque um grupo de sargentos da cavalaria, quando um colega nosso morria, e aí são os nossos antepassados que nós devemos nos orgulhar muito deles, que eu tenho certeza que o comandante-geral da PM se orgulha muito dos seus antepassados, que o comandante-geral do Bombeiro, que o coronel Pias, que é coronel Kenner, que todos nós que estamos aqui, que o coronel Vinícius, que o subtenente Gonzaga, que o coronel Cirilo, que o sargento Bahia, que o coronel Zeda, que todos nós orgulhamos tantos dos nossos antepassados, via as esposas ficarem morrendo a míngua e criarem a Caixa Beneficente. Existia governo Zema? Existia, não. Nós contribuímos sozinhos, Samir, mais de 50 anos até chegar ao primeiro recurso público. Então, o governo não pode chegar com meia dúzia de pessoas que estudaram em bons colégios, que papai pagou tudo, sentaram na cadeia de governo e falaram assim, esse povo aí já trata de qualquer jeito, coronel Norato. Então, o ex-comandante-geral do Corpo Bombeiro, que viveu a mesma coisa que eu estou falando. Então, não é o governador que chega e fala assim, agora nós ignoramos tudo isso aqui. É isso que nós estamos tentando mostrar para o governo. Vocês não sabem o que vocês estão lidando, vocês não têm a dimensão ou será, comandante, que nós podemos concordar que na hora que um policial nosso for baleado numa troca de tiro, ele vai ter que procurar o mesmo posto de atendimento de que procura o marginal que entrou na mesma troca de tiro com ele? É isso que o governo Zema quer, Samir? É que o nosso policial militar tão sério, tão trabalhador, que não teve home office, que fez de tudo por esse governo, é isso que ele quer? que a gente dê entrada na mesma UPA, sem a retaguarda chamada IPSM? Então, se é isso que o governo quer, o governo vai ter que enfrentar a nossa resistência, porque o governo pode colocar a barba de molho, nós não vamos, nós não vamos aceitar. A frase cunhada aqui, vale uma guerra, vale uma guerra sim, nós vamos para a guerra, nós vamos defender o IPSM de unhas e dentes. Peço desculpas aqui aos integrantes da mesa pelo meu desabafo, pela minha delonga, na minha fala, Suprema de Gonzaga, mas talvez a gente está precisando mostrar isso para eles, e eles não entendem isso. Passo a palavra à Vossa Excelência para as suas considerações e, posteriormente, aos demais convidados. Senhor presidente, as minhas considerações são um bom dia mesmo a todos, eu prefiro ouvi-los e, ao final, manifesto. Muito obrigado. O presidente se indaga ao comandante se deixamos o diretor-geral do IPSM falar primeiro ou o senhor fala primeiro? Ok. Vamos passar a palavra, então, ao diretor-geral do IPSM, e eu também elaborei aqui perguntas com base exatamente nos assuntos que nós estamos tratando aqui, com base estrita no que está no requerimento, nada mais, nenhuma pergunta a mais do que ele está no requerimento. Vou passar a palavra ao nosso diretor-geral, que eu sei, viu, coronel Vinícius, diferentemente do que, às vezes, a gente vê em rede social, eu sei do empenho, do sacrifício e de tudo que o senhor está fazendo para que o nosso Instituto seja forte e esteja atendendo a família policial e bombeiro militar. O senhor é que não pode ficar toda hora contestando isso em rede social, mas a gente sabe do empenho do senhor. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da mesa, excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, e agradecer pela convocação a este evento. Quero cumprimentar de maneira disciplinada nosso comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo, cumprimentar o coronel Erlon, representando o Corpo de Bombeiros Militares, cumprimentar também o deputado federal subtenente Gonzaga, e quero me colocar à disposição para tentar esclarecer todas as demandas desta mesa. Obrigado. Serão apenas quatro perguntas, comandante. Primeira pergunta, qual o valor da dívida do Estado referente à obrigação patronal que o governo deve repassar ao EPSM nos termos da lei 10.366-90, a qual não é paga desde abril de 2020? Obviamente que a pergunta está sendo feita com base nas decisões do STF. Se o STF falou que é ilegal a determinação da... Se é ilegal o trecho da lei 13.954 de 2019, cujo trecho da lei se baseou o Estado a COFIN para dizer que não ia pagar, então existe uma dívida. Qual é o valor dessa dívida? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quais as providências estão sendo tomadas para cobrar do Estado esses repassos ao cofre do EPSM? Terceira pergunta, com base nas duas decisões do STF, quais as providências legais e efetivas que a direção do EPSM está tomando para devolver aos militares ativos, veteranos, o valor cobrado ilegalmente referente aos 2,5% a mais e os 10,5% a mais das pensionistas? Por fim, qual a previsão orçamentária para o EPSM em 2022 e qual foi a redução desse valor? Essas são as grandes preocupações inicialmente que nós temos. Senhor deputado, referente à primeira pergunta, como foi muito bem dito por vossa excelência, a lei 13.954 trouxe um entendimento para a Advocacia Geral do Estado de que o patronal não mais existiria. E foi colocado em prática, então, o não repasse deste patronal a partir de março de 2020, referente a abril. Então, o parecer da AGE é vinculativo e, sendo vinculativo, a autarquia tem a obrigação de cumprir exatamente o que foi determinado ao Estado que fosse cumprido. De qualquer maneira, nós, de maneira preventiva, mantemos paralelamente um cálculo de como seria o repasse do patronal para o EPSM, considerando o entendimento outro de que a Lei 10.366, de 1990, ela se encontra ainda em vigor e, nesse entendimento, a simulação nos daria que um patronal da ordem de 2 bilhões, desculpe, 581 milhões, 408 mil, 109,55 centavos. Então, ou seja, no entendimento da existência da Lei 10.366, que, na verdade, ela está em vigor, inclusive para outras questões relativas ao EPSM, outras normas, outras regras relativas ao EPSM que estão em vigor, considerando a lei, o valor seria esse. Vou repetir, 2 bilhões, 581 milhões, 408 mil, 109 reais e 55 centavos. Bom, a segunda pergunta é com relação às providências que estão sendo tomadas para cobrar do Estado esse repasse. Na verdade, não há muito o que se fazer em relação à providência do repasse do que mantermos, nesse momento, o controle, como eu disse, imaginando que a Lei 10.366 se encontra em vigor, como, de fato, demonstramos aqui os números, por causa exatamente do parecer. Ele é vinculativo, então, estamos cumprindo aquilo que foi determinado. Mas estamos sempre atentos e controlando essa possível dívida até para futuros efeitos. com relação às duas decisões do STF, em relação aos descontos dos 2,5% para os militares e, agora, 10,5% que não existia para as pensionistas, também, o parecer da AGE é de que, mesmo com a decisão do STF, deve ser cumprido esse desconto, conforme a Lei 13.954, mas, de qualquer maneira, nós providenciamos o ofício de número 395 de 2021, através do qual nós fazemos uma consulta formal à Advocacia Geral do Estado quanto ao comportamento, quanto à modificação, caso exista, da atitude do Instituto de Previdência no que tange às pensionistas, que somos o órgão recolhedor do tributo, em relação à decisão do STF. Então, a providência adotada formalmente foi essa. Estamos aguardando a decisão, a informação da Advocacia Geral do Estado. Outra pergunta que a V. Exª realizou é com relação à previsão orçamentária em 2022. A previsão orçamentária em 2022 foi de R$ 2,430,714,291,00. Essa previsão é global. Inclui despesas com IPSM, benefícios, salários das pensionistas, mas, especificamente, o IPSM solicitou um orçamento de R$ 2,745,000,00, na negociação ainda em 2020, e nós observamos que foi colocado para as despesas de saúde o valor de R$ 878,827,500,00. Desse valor de R$ 878,000,00, houve um decréscimo para R$ 583,790,000,00, o que, na verdade, nos deu aqui uma redução de R$ 295,36,000,00. Nós levamos a nossa preocupação ao governo em 2020. Durante o ano, também, nós sinalizamos exatamente acompanhando mês a mês, fatura a fatura do nosso investimento em saúde. E, agora, como todos sabem, através de um vídeo divulgado entre o IPSM, Corpos Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, após uma reunião com o governo, houve a quiescência da COFIN de reavaliar a questão dessa necessidade de suplementação do nosso orçamento. E, neste momento, inclusive, nós estamos com a equipe da CEPLAG lá no IPSM, nas tratativas com a equipe técnica do nosso instituto, para alinharmos o pagamento, a disponibilidade do orçamento para que possamos estar regulares com o pagamento de toda a rede de saúde nossa. Para 2022, na verdade, que foi, inclusive, a pergunta, na mesma reunião, houve uma preocupação do governo, porque, novamente, a redução foi neste patamar, e, a exemplo de 2017, verifica-se que o orçamento liberado em 2022, certamente, por volta de agosto, não será mais suficiente para manter a saúde necessária para os policiais militares, bombeiros militares e seus dependentes. Então, a situação do nosso orçamento se encontra neste patamar. Agradecemos ao coronel Vinícius, dagamos se o comandante-geral da Polícia Militar faz-vos a palavra neste momento. Comandante, se eu tenho a palavra. Inicialmente, cumprimentar o nosso excelentíssimo presidente da mesa, deputado Rodrigues, a quem, de pronto, agradeço o convite feito à nossa instituição para estar aqui presente. cumprimentar também o subtenente Gonzaga, nosso deputado federal, coronel Erlon, coronel Vinícius. Queria cumprimentar todos os senhores que estão aqui. Nós estamos aqui por um motivo muito bem definido. Cada um de nós aqui sabemos o que nos fez sair das nossas casas e vir aqui. com certeza poderíamos ter mais pessoas aqui se não fosse o avanço na negociação, se não fosse as tratativas, o diálogo que nós conseguimos avançar e, como o próprio Vinícius disse, nesse momento nós temos uma equipe da CEPLAG, uma equipe também do financeiro lá dentro do IPSM, junto com eles, construindo as soluções que nós precisamos como nós falamos naquele vídeo. O Estevam está agora em uma entrega em uma agenda fora e nós dormimos pensando nas nossas necessidades de IPSM e nós acordamos pensando em soluções. Eu queria que, nesse momento de estar, essa oportunidade que nós estamos sendo, às vezes, assistidos por todos, eu queria falar com aquele veterano que resolveu ir lá para Bom Despacho, depois de cumprir os 30 anos dele, eu sei que eu recebo aqui o Zap aqui, eu queria falar agora, nesse momento, é para ele, queria falar também para o nosso pessoal da Ativa, aquele que está lá, em Jacinto, o sargento e mais os polícias que estão com ele lá, de onde mesmo você falou essa cidade aí, Monjolos? Monjolos. Os nossos companheiros lá de Monjolos, eu quero falar para eles, é por isso que eu vim aqui e recebi o convite porque eu sei o alcance dessa audiência aqui, eu tenho certeza dos milhares de pessoas que estão aqui nos ouvindo e a gente precisa ter, depois do alcance, nós nunca tivemos num momento tão bom dos nossos números, como nós podemos dizer, fruto do nosso trabalho, eu preciso que essa tropa nossa tenha paz para continuar trabalhando, não é para aproveitar as festas só, não, porque alguns aproveitam enquanto dá e o resto a gente vai estar trabalhando, até o carnaval a gente faz dessa forma, diferente do Natal que a gente às vezes divide, no carnaval são todos, ninguém de férias e é por isso que eu estou aqui. Eu queria registrar para os senhores que estão aqui conosco, nos vendo aqui, nós temos aqui vários veteranos que já deu a sua contribuição, deixou o seu legado, gastou sua energia, sua vitalidade, sua juventude, protegendo a nossa sociedade, cumprindo bem o seu papel, mas eu queria dizer, senhores, o peso dessa função minha é maior do que isso, eu queria dizer para os senhores, para tentar entender a importância e a responsabilidade que eu tenho, e eu nunca pedi ninguém para fazer aquilo que era meu, delegar, a gente delega, mas a responsabilidade você não consegue delegar, e não teria nenhuma outra agenda possível mais importante do que essa nessa manhã, do que esclarecer, do que falar o momento que nós estamos vivendo e da importância, da relevância do nosso IPSM. E, então, eu queria lembrar os senhores, só na ativa da PM, nós somos 38 mil pessoas, quantos municípios não têm nem esse efetivo, não têm nem esse número de munícipes, então, 38 mil na ativa, então, são vidas. Dos inativos, nós, 35 mil, os nossos veteranos, mais pensionistas, cerca de umas 12 mil, essa conta eu estou tirando daquela fala nossa, viu, Vinícius, daquela última conversa nossa, os nossos dependentes, só maria aí, é mais de 200 mil, cerca de 220 mil pessoas que as pessoas estão ligadas diretamente ao nosso Instituto de Previdência Social. Aí, o que eu preciso dizer, senhores, da minha parte aqui? Que nós, sim, nós representamos, sim, todos os senhores, o pessoal aqui mandando mensagem lá de Muriaé, o pessoal mandando mensagem lá da ponta, lá de Carneirinhos, então, ele tem que ficar lá e ter tranquilidade, tem que ter paz para trabalhar, e o veterano, onde ele estiver, usufruir da condição que ele conseguiu conquistar. Bom, eu queria dizer que o nosso sistema de Previdência Social, ele está numa transição, nós estamos numa mudança, nós estamos num momento de alterações. O nosso sistema, senhores, é único, o nosso sistema é único. Ele, nós recebemos aqui inúmeros policiais de outras regiões, bombeiro também, vem visitar e conhecer o nosso sistema, passa lá na PM, a gente manda lá para o Vinícius, eles vão lá e conhecem, a gente passa na nossa diretoria de saúde, com certeza vai lá no bombeiro também, porque não é um, nem dois, sistemas de saúde que são igual ao plano de saúde, ou então estão na vala comum e no resto do Estado. e isso é muito, isso é muito tenso para quem vai fazer uma escala, quem vai fazer na madrugada, um policial ou um corpo de bombeiro atender uma ocorrência, igual nós tivemos no ano passado, um acidente, ele lá na rodovia, ele perdeu uma perna, ficou esmagado, toda assistência para socorro, liga para o Vinícius, liga para, liga aqui para o HPM, vê se vai das nossas aeronaves, se vai do bombeiro, todo mundo mobiliza e a ocorrência policial segue lá, mas ali a família dele, a gente sabe que vai dar a melhor assistência possível para aquela família, esse é o valor, não tem jeito de falar preço, esse é o valor, é isso que nós estamos acostumados, na hora que eu faço uma escala na madrugada, dois polícias tomam conta lá esse treinamento, essas atuações aí, explosão de caixa eletrônica, coronel a soldado, nas madrugadas aí, com frio, com sol, com chuva, é isso aí que nós estamos no estado mais seguro do Brasil, é por conta disso, são essas operações, com toda a integração, com todo o apoio dos outros órgãos, do sistema, mas nós estamos aí, eu tenho que cuidar da minha tropa, essa é a minha obrigação neste momento, ninguém, duvido, pode procurar, qualquer um que estiver me ouvindo, em algum momento eu pedi alguém para assumir o meu lugar desde quando eu era tenente, ou alguém ter que segurar uma situação que era minha, minha responsabilidade, então é por isso que eu estou aqui. Nesse sentido, eu queria dizer, senhores, da nossa visão, então, falando para essas pessoas simples, esses mais estudiosos, mais letrados, que entendem mais, nós temos alguns aqui, o Piasse, o coronel Piasse, a própria coronel Quênia, ela consegue discutir essa parte de legislação com qualquer um, mas o comando, ele trabalha com as assessorias, nós temos um pessoal, eu desculpe eu falar assim, mas tem uns cabissudos, as pessoas inteligentes, conseguem entender, interpretar, conseguem realmente ter valor para defender o nosso instituto. da minha parte, eu queria falar, na minha linguagem um pouco mais simples, o que eu enxergo, o que eu enxergo, e aqui eu vou trazer aos senhores o meu coração de aflição, o meu coração do momento e o meu coração das esperanças para a frente. Então, nós temos esse sistema único, 109 anos, e o sargento Rodrigues aqui falou, e é verdade, falecia uma senhora, falecia o policial, lá, a gente não tinha sistema, não tinha um apoio, aí imagina um destacamento lá que tivesse naquela época, vamos supor, tivesse lá quatro polícias, aí um policial na ocorrência dele lá, ele foi vitimado, aí a esposa e depois, vocês já viram como é que antigamente tinha uma depreciação, é triste isso, tinha uma frase de depreciação, naquela mulher de soldado, soldado morreu, coitado, ele estava enrolado, ele não, ele estava, ele partia para a eternidade, para ele estar resolvido, mas a mulher, a esposa, o filho estava enrolado, por isso que eles falavam essa frase, isso aí é mulher de soldado, não é falando da desonestidade dela, não, é falando da questão, especificamente, da assistência, sabe o que acontecia? As outras juntavam para lavar a roupa, junto com aquela, para poder, com aquela, que não tinha esse negócio de campanha, tinha dificuldade, vou arrumar a cesta básica, naquela época não tinha isso, elas juntavam e lavavam a roupa, então, alguns foram se organizando e fazendo isso, que era, tinha muitas perdas, então, senhores, eu estou falando aqui do valor que é o Instituto para nós, e agora, como é que está esse sistema? Nós estamos em um momento transitório, nós estamos em um momento, esse Instituto, ele é organizado, ele está, dentro da legislação estadual, foi citada a lei 10.366, que é a lei do IPFCM, ela que falava como é que o estatuto, o Instituto funciona, só que aí veio, dois anos atrás, a 13.954, que é a lei federal, então, nós éramos regidos por uma organização estadual, que é isso que o Rodrigues falou aqui no início, é isso mesmo, só que aí veio uma federal, e nessa federal, ela trouxe algumas orientações, e lei traz uma orientação normativa, pelo que eu sei até hoje, lei que a gente cumpre, não é isso? Então, só que aí ela fala de um desdobramento por lei específica, que vai ter que acontecer agora, então, nós estamos nesse vácuo, então, nesse momento, o nosso grande desafio, e aqui a gente já agradece as entidades, na pessoa do sub, nosso deputado federal, subtenente Gonzaga, que já nos entregou, nós estamos discutindo isso, senhores, há dois anos, já nos entregou lá uma proposta, que nós reunimos várias ações nossas, em várias reuniões, no nível mais técnico, no nível mais político, entre nós, e esse documento foi encaminhado para a gente, e a gente também acompanhou o encaminhamento dele para o governo. Fora isso, senhores, o desafio nosso é pegar essa lei federal, que ela dá algumas diretrizes, algumas normativas, algumas orientações, algumas determinações, uma parte foi para a previdência, e uma parte veio também para o nosso funcionamento, o nosso estatuto, o nosso regulamento dos militares. Então, nesse sentido, o que a gente precisa? Essa lei federal, junto com essa lei estadual, ela precisa, isso já foi falado aqui, mas eu estou tentando trazer para nós aqui o momento em que nós estamos. Nós precisamos, sim, de uma lei agora, desse projeto de lei que a gente já discutiu, e eu digo para os senhores com toda a minha sinceridade, a gente avançou bastante nessa discussão, a gente veio, veio os principais pontos, o que nós temos lá? Nós temos que, o que é necessário? nós temos que criar, não é alíquota aqui, alíquota ali, os troços apartados, não, nós temos que fazer agora, juntando as duas orientações, a nossa lei de 10.366, ela é de 1990, então as coisas vieram atualizando, e a gente precisa, sim, fundir essas duas leis em um documento só, que é essa proposta de lei que o presidente falou aqui agora, e nessa proposta de lei, a gente tem que deixar claro, atualizar como é que é o funcionamento do nosso sistema de proteção social, nós temos que adequar como é que vai ser o nosso orçamento, quem é que vai contribuir, com quanto, cada um, o pensionista, a pensionista, o pessoal veterano, o inativo, a lei federal, ela já trouxe isso, a gente tem que trazer isso para uma lei específica nossa, é isso que está faltando. E aí o que, esse arranjo, essa readequação, esse regramento legal, ele precisa ser feito e parte de onde? Parte do governo. Nós estamos em diálogo, isso está muito adiantado, está aguardando o time, está aguardando o tempo adequado para vir aqui para a Assembleia. E são os senhores aqui, os nossos deputados, que vão permitir a gente dar continuidade, dar sustentabilidade, que é a palavra que a gente tem usado, a sustentabilidade, para esse sistema de proteção social, tem que ser o sistema todo, ali vai ter que estar organizado, ali vai estar falando as contribuições, quem contribui, quanto, como, e chegar nesses limites. Então, é um processo agora de diálogo. Nós já estamos em diálogo com o governo, nós já avançamos muito, a fala do governo conosco, do próprio governador Zema, a fala dele, mas a fala do governo, é que jamais, essa que é a minha confiança de falar aqui com os senhores, nesse tom, nessa certeza, jamais os nossos militares deixarão de ser assistidos. Falta a gente desembolar esse momento que nós estamos. eu vim para cá conversando ali com o Piaço, vou dar um exemplo rápido aqui, como é que são as coisas, às vezes você quer comprar um carro e vender o carro, então, está bom, eu quero comprar, eu achei no sistema aí, achei o carro bacana, esse carro me atende, é isso mesmo, dei uma conferida, fui lá, olhei, mesmo lá vendo o carro, você do lado da pessoa, você fica ainda na dúvida, como é que faz? Não, você assina aqui primeiro, você assina aqui o recibo, que eu transfiro para você, primeiro você transfere, que depois eu assino o recibo. O que eu quero dizer, senhores, é que nosso diálogo, ele precisa avançar, nosso diálogo precisa avançar, nós nunca tivemos, no momento de conseguir falar abertamente, da forma como estou ouvindo, como convidado, com os nossos deputados, mas a gente precisa um pouco mais, nós temos que melhorar esse diálogo, para pegar esse projeto, mostrar, abrir as claras aqui, e trazer para a negociação que é feita aqui. É o jeito que eu entendo, é o jeito que nós precisamos fazer. Então, do lado de lá, com o governo, que é a minha função, que eu exerço, eu e Estevam, e alguns dos que estão aqui podem comprovar, nós estamos conversando, a fala é nesse sentido, sim, é nesse sentido de que nós não seremos, deixaremos de ser desassistidos. Teve um momento que queria fazer via decreto, nós tivemos que parar com o governador, no meio de uma agenda dele lá, e falamos, governador, por favor, entenda o que significa isso para nós. E ele entendeu. Então, agora, o que que trava, para os senhores ainda compreenderem ainda mais? Lá vai vir uma alíquota, nós vamos definir quanto que é essa alíquota, e vai trazer aqui para a Assembleia para acabar a discussão e ver se a lei está adequada. Só que tem um detalhe, nós tivemos uns impasses aí em relação à nossa reposição salarial. fizemos uma negociação e ficou adiantado em três parcelas. E o que aconteceu nesse momento? Quando a gente chegou, teve a questão da pandemia e a gente recebeu só uma. Agora, para fazer o restante, não tem... fica ruim para o governo vir cobrar a alíquota sem negociar a parcela. É isso que vai acontecer. Então, também nessa linha, nós estamos conversando, nós estamos buscando os ajustes para trazer aqui para a Assembleia para fazer as devidas adequações. Eu não conheço outro caminho aqui que não seja o diálogo. Outra questão que eu tenho aqui para deixar é que nesse momento aqui de lacuna, nesse momento aqui de incertezas, nesse momento de transição, além dessa necessidade de adequação, vai deixar muitas dúvidas. Então, o STF está lá com a... deu algum parecer lá para o Estado X ou para o Estado Y. E para nós aqui? Então, tem um outro lado que é a parte da justiça. Aqueles que estiverem se sentindo prejudicados vão procurar a justiça. Mas, por causa dessas variações, nós vamos chegar nesses valores e não é o momento... Ao meu ver, nós tivemos algumas querelas que prejudicam relativamente, chegam a prejudicar o IPSM, coisas antigas, e o nosso policial fica lá para reduzir o pagamento dele. Aí, depois, no final, ele tem que restituir tudo de novo. Aí é um montante grande. Então, solicito aqui as que estão nos ouvindo que cuidem dos seus direitos, mas tenham atenção com isso. Essa foi uma decisão recente que veio e vai ter que restituir. Aí tem que negociar. é mais trabalho lá para o Vinícius, mas não é isso, não. Porque nós temos... Nós, todos nós, todos nós, esses 220 mil pessoas aqui precisam cuidar do nosso instituto, cuidar da nossa seguridade aí. Então, para fechar, eu gostaria de reflizar. Estou aqui por causa do valor do IPSM. Estou aqui porque nós sabemos exatamente que estamos em um momento de transição. Aqui não adianta simplesmente falar quem tem razão. isso aqui é um processo de negociação, um processo de construção de uma lei, que é papel dos senhores aqui da Assembleia, a quem nós devemos nossa continência, nosso respeito, a nossa... Nos deixa mais tranquilos, viu, deputado? Nos deixa mais tranquilos de saber que nós vamos ter um encaminhamento adequado e as discussões. Agora, aqui, não adianta. Quem tem razão? Desculpe, senhores, estou falando aqui do meu ponto de vista, da posição que ocupo no momento. Se eu ficar aqui, quem tem razão, quem tem razão, quem está com razão, nós não fechamos o negócio. Eu gostei do carro, quero levar o carro, o carro está em um preço bom, o cara que está vendendo, está vendendo o carro com um preço bom também, ele só precisa do dinheiro, mas nós, no final, quem deposita, quem não deposita, não, eu só deposito, depois você assinar o recípro. Então, assim, é um fechamento. Desculpe usar esse exemplo aqui, mas é para os senhores entenderem que, se a gente não se organizar aqui, o fechamento pode não ser o melhor. Quando ele falou ali do orçamento, senhores, nós estávamos muito aflitos, muito aflitos. Nós não conseguimos fazer aquele vídeo antes da quarta-feira, porque a gente estava aflito, precisava de uma solução. Agora nós já temos a solução, a parte da execução dela está resolvida. E o que eu achei mais importante naquela reunião com a Cofim, o que eu achei mais importante daquela reunião não foi nem a parte, vamos resolver, comandante, não foi nem essa parte, não. Foi, comandante, essa parte aqui nós vamos resolver, mas o mais importante é a gente resolver do ano que vem. Então, assim, eu entendi, e eu passo para os senhores aqui, nós temos que estar atentos, como nós falamos, nós temos que acompanhar, nós temos que buscar a solução. Já foram dados os encaminhamentos, nós estamos em conversa, mas a gente, mas, assim, não há um motivo de pânico que vai acabar, nós temos que estar atentos, nós temos que conversar isso com os nossos parlamentares, é um motivo, sim, de a gente ficar atento e acompanhar. E essa fala que eu estou dizendo aqui, de que nós já estamos organizando e tem que chegar ali no orçamento possível para nós funcionar adequadamente o nosso estatuto, o nosso instituto, é a paz para a gente virar esse ano aí, como disse o deputado, o último dia de funcionamento aqui, para a gente poder ter, então, a tranquilidade que os nossos atendimentos, quem precisar de atendimento, não será cortado nenhuma assistência por parte do IPSM, por parte de orçamento, não será cortado. Agora, depois, nós temos um grande trabalho, um para-casa bom para fazer, além desse diálogo, dessa solução, dessa busca de solução. E, mais uma vez, senhores, agradecer a Assembleia, agradecer os nossos parlamentares, que estão buscando solução, cada um ao seu jeito. Eu acho que a gente tem que voltar a abrir os nossos corações para conseguir fechar esse negócio. É importantíssimo para nós, está trazendo prejuízo, está trazendo ansiedades desnecessárias, e a gente já atravessou um período de pandemia, senhores, onde quem socorreu, quem sabe quantas ligações nós recebemos, quantas delas que foi direto ali para o Vinícius, quantas de nós aqui, dos nossos queridos, quantas vidas foram salvas. Não tem como dimensionar. Inclusive, quantas vidas a gente foi assistido. Às vezes, era a família inteira. E chegava no HPM, dava entrada lá na central que o Vinícius criou, de lá ele já direcionava. Eu até arrepio aqui, senhores, eu não quero viver isso nunca mais. Mas nós vivemos. E se tivesse existido o IPCM só para esse ano, só para esse ano, para salvar esse tanto de vida que nós salvamos, já teria valido a pena toda a existência dele. Mas a gente tem certeza, e com a fala que nós temos, nós podemos confiar que o IPCM jamais deixará de dar assistência respeitosa, devida, assistência merecida daqueles que labutam, que hoje nós podemos dizer com orgulho, com satisfação, somos o Estado mais seguro do Brasil. e não é dado nosso, não. Nós fomos até questionados nos nossos dados, não fomos? Mas são dados científicos que vêm do Ministério da Justiça. Não é dado de Minas, não. Dados científicos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E nós fomos questionados nos nossos dados, mas pode lá questionar. Então, questionaram o Ministério. Por quê? Por causa do trabalho, do suor incansável, da dedicação dos nossos policiais militares. E aqui meu abraço especial aos veteranos que nos trouxeram. Nós estamos seguindo a cartilha dos senhores, os nossos veteranos, que nos fortaleceram, que nos colocaram nessa posição. E a minha obrigação é essa, de vir aqui cuidar do nosso povo, porque é cuidando da nossa tropa que nós vamos poder cuidar também, com segurança. É com segurança que nós damos segurança, é com assistência que nós damos assistência. E é o nosso papel social, é o nosso papel de ser polícia, de ser bombeiro no nosso Estado de Minas. Desculpe, senhor Alonguei, senhor. Muito obrigado. Agradecemos o comandante-geral da Polícia Militar. Passamos a palavra ao coronel Erlon para as suas considerações. Bom dia, presidente. Primeiramente, na pessoa do senhor, queria agradecer o convite, justificando a ausência do nosso comandante-geral, que nesse momento está lá na cidade de Tupaciguara, fazendo a inauguração de mais uma unidade do Corpo de Bombeiros naquela região. E, com certeza, são mais militares, mais uma região a ser coberta pelo nosso atendimento. Ao subtenente Gonzaga, também agradecer, a confiança de sempre, ao apoio. Ao nosso comandante-geral da PM, coronel Rodrigo, e, com certeza, vou fazer algumas considerações. Ao coronel Vinícius, diretor-geral do PSM, com essa árdua labuta. As palavras serão breves, presidente, até mesmo porque muito daquilo que precisa ser esclarecido ou foi, o nosso comandante-geral da PM já o fez. Mas acho que são dois momentos de reflexão. O primeiro deles é a própria lei federal, 13954. E eu acho que essa construção, subtenente Gonzaga, que foi, começou lá atrás. Agora, houve todo um processo a ser feito para que prejuízos não viessem para o nosso Estado. Historicamente, como o presidente Sargento Rodrigues disse, relembrando a origem do IPSM, também essa origem de buscas, a Cirilo esteve lá, então foi toda uma construção para que o prejuízo não fosse grande, para que o prejuízo não fosse tão nefasto como era previsto naquele momento. Então, são fases. Então, essa é a reflexão inicial de que, garantidas algumas situações que são, para nós, militares inativos e ativos, principalmente, paridade, integralidade, que foram muito bem abordadas e debatidas atrás, vemos agora para dentro do Estado. E, com certeza, a situação agora, eu vou falar aqui, obviamente, representando o nosso comando-geral, o coronel Edgar Estevam, primeiro, de agradecer, aqui na pessoa do coronel Rodrigo e na pessoa do coronel Estevam, que eu já justifiquei a ausência dele aqui, pela forma como tem conduzido esse processo de negociação, de transparência, mas que depende de um processo. O coronel Rodrigo tentou esclarecer da melhor forma possível, dessa forma transparente de se negociar, de se conquistar. E eu entendo, conversava com o nosso comandante ontem à noite, antes de estar preparando para essa audiência, e a gente agradece o convite, deputado, é que o sistema de saúde, o sistema de previdência é toda uma rede. Então, vai do IPSM, vai do HPM, vai dos núcleos de assistência à saúde, das sessões de assistência à saúde, de todos os profissionais orgânicos. E isso é o que necessita manter a palavra que eu gosto de usar, sustentabilidade. Então, a solução, a gente entende, que o coronel Rodrigo falou, é a construção de um projeto de lei que vai ser, está sendo debatida e que vai ser encaminhada para a Assembleia para que a partir disso sejam feitas as discussões. Mais paralelo a isso é a sustentabilidade atual do Instituto, que isso, eu acho que o vídeo traduz isso que o coronel Rodrigo falou, que é a manutenção dos pagamentos orçamentários, e aí eu vou fazer só uma breve explicação rápida, daquilo que se tem que pagar, não é, Vinícius, mês a mês. Então, uma coisa é o previsto orçamentariamente. Então, você pode ter 900, 1 milhão de reais, mas você não tem o valor, o financeiro. Então, precisamos ter a garantia orçamentária e a garantia financeira, ou seja, no nosso tempo lá, dar o cheque e ter o fundo do cheque. Então, está sendo conquistado, e o vídeo traduz isso para que todos tenham essa clareza, de que o cheque foi dado até o final desse ano e que o fundo vai ser garantido dentro daquelas prioridades que estão sendo elencadas, pro labor e etc., não é, Vinícius? Todas essas questões precisam ser defendidas. E, obviamente, que a partir disso, o planejamento para 2022, ou seja, garantir a parte orçamentária e, ao longo de cada mês, a parte financeira. Então, basicamente, é isso. Realmente, eu acho que a tranquilidade que a gente deve ter é a garantia da luta desses dois comandantes gerais na sustentabilidade do IPSM e, principalmente, na participação das senhoras e dos senhores, representantes de entidade de classe, do próprio deputado Sargento Díguez, já sabe o quanto eu tenho falado sobre isso, principalmente com ele, a respeito dessa importante briga. Quando a gente fala briga, é no intuito de estarmos garantindo a sustentabilidade do Instituto, que ela é mais importante. Obrigado, presidente, espero ter colaborado e estamos à disposição. Agradecemos o coronel Erlon, passamos a palavra ao subtenente Gonzaga e, depois, às nossas associações de classe. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Mais uma vez, cumprimentá-lo por estar criando esse ambiente aqui na Assembleia e usando os instrumentos regimentais, inclusive de convocação, que está nos permitindo um trabalho, um processo pedagógico didático, para que, inclusive, a nossa classe, os policiais, bombeiros militares, tenham, talvez, uma oportunidade de entender o processo, que, de fato, não é simples. mas eu quero, então, agradecer, cumprimentando, cumprimentar o nosso comandante-geral, coronel Rodrigo, coronel Erlon, aqui, representando o coronel Estevam, coronel Vinícius, diretor do IPSM, mas quero cumprimentar também todas as entidades aqui presentes, doutora Patrícia, diretora, procuradora do IPSM, coronel Cirilo, está aqui, e eu sei que um pensamento aqui e outro no hospital lá do Barreiro, onde o pai dele está internado, fica aqui a nossa energia positiva para que ele se recupere logo. Sargento Bahia, vice-presidente, atual presidente da ASPRA, a ASPRA está no processo de eleição, então, o Éder afastou para a sua candidatura, e o Bahia, então, está na presidência da associação, coronel Honorato, vice-presidente da União dos Militares, Salvin, aqui, representando a Ascobon, nossos companheiros que vieram lá de Uberlândia, da Associação Mineira, de Associação dos Militares do Triângulo, AMT, coronel Piasse, DRH da PM, coronel Kennedy, DRH do Bombeiro, o coronel Anísio, aqui presente, o tenente Aragão, presidente da CUME, e por que eu fiz questão de citar a todos? Porque esse é o colegiado que vem há praticamente quatro anos, desde que a PEC 06 chegou na Câmara, que esse colegiado tem se reunido. E eu estou aqui de cabeça baixa, acho que a gente fica muito preso olhando a rede social, as pessoas que estão acompanhando a audiência, e muitos criticando, mas só agora que estão fazendo? Por que não fizeram nada? Cadê a proposta? Então, acho que fiz questão de dizer isso até para responder àqueles que estão nos acompanhando, para dizer que há quatro anos nós estamos na mesma direção, que é da sustentação do nosso sistema de saúde com os fundamentos consolidados na Lei 10.366. Então, não é hoje que nós estamos fazendo. Eu fico muito, não vou dizer feliz, porque o momento é crítico, mas fico confortável porque esta audiência aqui, a audiência de segunda-feira, ela trouxe um diagnóstico que há dois anos era o nosso prognóstico. Nós tínhamos o prognóstico. Se não enviar, se não consolidar a lei nova nos termos da, inclusive da Lei Comitada 125, que é de 2012, se não enviar a lei nova nos termos do artigo 24E da Lei 13.366, 3.954, o nosso sistema vai ficar descoberto. Então, o que era um prognóstico nosso, que muitos trataram como apenas um gesto político, uma ação de maluco que está no mandato, caçando voto, hoje, a audiência de segunda-feira, a audiência de hoje, o vídeo de quarta-feira, do comandante-geral da PM, do bombeiro, diretor do IPCM, traz o diagnóstico. E qual que é o diagnóstico? O governo, unilateralmente, resolveu desmontar o nosso sistema. E resolveu, não foi por acaso, não, é porque é a estratégia do governo mesmo. Nós fizemos essa discussão com o governo, o coronel Piasse, na campanha. Aqui, o coronel Siriro, que estava presente, fez parte da estratégia de campanha, do discurso de campanha, do compromisso de campanha do governador Zema, para alterar o nosso regime. Está escrito no programa dele que iria transferir nossa aposentadoria para o IPSM, que ia traduzindo o texto dele, que ia implementar a Lei 9717. Então, a resistência nossa é desde a campanha. Eu tive pessoalmente com a equipe de campanha, o Sirílio teve, o Éder teve, porque eles já tratavam, infelizmente, alguns dos nossos também entendiam que era um caminho, e eles já tratavam o nosso sistema como algo que tinha que ser mudado. Então, a posição do governo Zema não é apenas uma interpretação encaminhada pela GE, faz parte da estratégia, faz parte da visão do governo. Portanto, desde que a PEC entrou na Câmara dos Deputados, que esse colegiado está reunindo com um único objetivo, manter o sistema de saúde, de previdência, de proteção social dos militares de pé, como nos termos, atos termos da Lei 10.366, que é a referência que nós temos hoje. Mas também temos a Lei 14.13.404, temos a Lei Complementar 100, que não discute alíquota, não discute os benefícios, mas discute e garante a autonomia administrativa orçamentária do IPSM. E o que garante a autonomia administrativa orçamentária do IPSM? Exatamente, o orçamento, a garantia do orçamento, que aí sim está na 10.366. Então, eu não tenho dificuldade, até porque estou no mandato, fazendo política, eu não tenho dificuldade de entender que há uma necessidade de voltarmos à mesa, de ir para a mesa, fazer uma discussão jurídica do texto, mas, por outro lado, eu tenho muita segurança de afirmar que a Lei 3954, ela mantém o nosso sistema de pé e trouxe uma obrigação para o Estado, que é, numa lei específica, regulamentar o sistema de proteção social dos militares, sua forma de gestão e de custeio. E isso foi escrito dentro da perspectiva de manter o nosso sistema de pé. Então, é uma decisão política do governador, não é uma decisão técnica. Nós não estamos no tribunal de justiça discutindo e interpretando a lei para aplicar ou não aplicar. Nós estamos no campo político e, no campo político, nós temos toda a segurança. E por que nós temos segurança? Porque a Constituição deu a garantia. O que a Constituição, o que o Congresso Nacional, a sociedade, através do Congresso Nacional, reconheceu para os militares? Aos militares não se aplica nenhum regime de previdência. ele pode ser o pior, mas não se aplica a nenhum regime, nem o geral, nem o próprio dos servidores civis para os militares. É garantido o constitucionamento de direito à proteção social. O que é, na essência, esta diferença? A diferença é que, na previdência, há obrigatoriedade de uma contribuição e está estabelecido na Constituição, inclusive, referenciada à Lei 9717, que tem que ter um equilíbrio atorial, que tem que ter a contribuição para garantir o equilíbrio atorial e, a partir desta arrecadação, que haverá a aposentadoria. E é por isso que é impossível, a partir do equilíbrio atorial, falar em integridade e paridade. E para os militares, para os federais e para os estaduais, houve o reconhecimento por parte da sociedade, através do Congresso Nacional, de que a esses, pelas razões do seu papel no Estado brasileiro, a eles é garantido um sistema de proteção social em que a inatividade é de caráter não contributivo. Então, não cabe uma interpretação para além disso. Eu sempre digo e disse várias vezes, o nosso sistema pode ser o pior, mas ele, aos militares, é garantido um regime específico que hoje está consolidado no conceito de proteção social. E nós temos muita segurança de que a Lei 3954, ao definir a obrigação, ao determinar a obrigação dos entes federados em regulamentar e lei específica o sistema de proteção social, sua forma de gestão e de custeio, ele deu todas as condições jurídicas para que o nosso sistema permaneça de pé. E permaneça de pé exatamente nos termos da Lei 10.366, ou seja, uma contribuição do Estado que podemos chamar do que for, podemos chamar apenas de participação, de contribuição, de patronal, do que for, mas a participação do Estado e a participação dos servidores, em que há uma referência, nós podemos ficar com a referência da Lei 10.366, que é de 8%, ou podemos ficar com outra que está na 3.954, que é 10,5%, ou construir outra, já que já há uma definição por parte do Supremo de que esta competência é exclusiva do ente federado. Então, eu nem me prendo à alíquota para fazer esse raciocínio, porque a competência é, de fato, dos entes federados, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e aqueles que estavam conosco lá em Brasília fazendo esse debate, que estão aqui presentes, sabem do quanto nós insistimos que trazer a alíquota seria ineficaz porque é competência do ente federado, assim como eu acho também que é competência do ente federado definir tempo de serviço, definir progressão na carreira, enfim. E aí, feita essa análise aqui, ou essa exposição, para reafirmar mais uma vez que nós estamos realmente com a necessidade de enfrentar o governo, e enfrentar em todos os sentidos para convencê-lo de que não cabe, não é direito desse governo fazer esta economia de caixa conosco. Vamos raciocinar o que o governo fez conosco em termos orçamentários. Ele retirou os 16% da obrigação de passar ao PSM, então economizou 16% do ponto de vista orçamentário. Fez uma concessão de 13% de reajuste. Então, ele ainda está no lucro por esse raciocínio em 3%, porque tirou 16% e deu 13%. Mas vamos admitir que ele está nesse período fazendo o custeio da saúde, em torno de 5,5%. Então, abate o 3%, está sobrando dois e pouquinho. E quando nós consideramos que houve aumento da arrecadação nesse período, em mais ou menos 3,5% também, com a pensionista conosco, então, na prática, fazendo esse raciocínio, o governo está fazendo economia com o nosso sistema, porque há muito tempo está, na verdade, teve, na verdade, nesse período, uma despesa em torno de 5% da folha, quando ele tinha uma obrigação só com o nosso sistema de proteção social, com 16%. O que o governo fez conosco, e ele engana, a narrativa dele engana a população, engana, inclusive, a classe nossa, ele não gastou mais do que 5%, porque retirou 16%. Eu não tenho, e todos que estão aqui sabem a minha posição, e eu fico feliz, comandante, fiquei feliz com a exposição, às vezes, você achou que eu estava aqui, menosprezando a fala do senhor, mas eu estava atento. Quando o senhor traz aqui a afirmação de que a negociação caminha, ou já tende a caminhar, pelo menos, dentro da construção que foi feita por todos nós. Eu defendo com muita convicção aquele texto e aquela tese, porque ela não é minha, ela é nossa. Nós construímos juntos, estudado vírgula por vírgula, portanto, nós temos segurança da sua constitucionalidade, da sua legalidade, e temos segurança de que nós não estamos impondo ao Estado um centavo a mais do ponto de vista orçamentário para sustentar o nosso sistema de pé, porque nós estamos falando apenas da manutenção do que nós tínhamos. Ninguém de nós foi ao governo dizer que nós queríamos aumentar a participação do Estado no nosso sistema de proteção social. Nós vamos dizer apenas que mantém o que nós temos, só isso. Então, sim, eu fico feliz, mas eu tenho uma preocupação de momento. Usei já na reunião que nós fizemos segunda-feira, o nosso sistema é um paciente na UTI. É um paciente na UTI. E que, nesse momento, deu uma infecção mais brava, que é a falta do orçamento para os três meses outubro, novembro e dezembro. Então, qual é a minha preocupação? E que nós não podemos baixar a guarda com o governo é que ele não pode dar por resolvido, e muito menos nós podemos dar por resolvido, a suplementação orçamentária que é obrigatória. Ele não tem como pedir isso, não. Não é nenhum favor. A despesa está feita e autorizada e feita. Então, em qualquer momento, ele vai ter que pagar essa dívida. Se vai ser no resto a pagar, como é que vai ser, mas ele vai ter que pagar. A dívida está feita. Então, qual é a minha preocupação do ponto de vista da narrativa possível nesse momento? É que resolveu. Porque, em qualquer cenário, nós vamos entrar em janeiro com orçamento. Então, em janeiro, o sistema não para, porque tem orçamento autorizado. Então, pode passar para a nossa classe, para nós mesmos, uma falsa sensação de que a coisa foi resolvida. Porque janeiro tem orçamento, o sistema vai continuar, e esse aqui vai ser suplementado, vai ser pago em janeiro, ou em fevereiro, qualquer hora, em algum momento, essa dívida vai ser paga, e o governo pode sustentar a narrativa que nós não temos problema. Como foi a tentativa, nesses quase dois anos, do governo dizer que não ia deixar a gente na mão, que ia garantir o recurso, mas na perspectiva de discutir todo ano o orçamento do IPSM, o orçamento do nosso sistema de saúde. Então, nós não temos um IPSM. O IPSM é a nossa marca, como o HPM é a nossa marca. Nós temos um sistema de proteção social que, de gestão plena, de gestão plena, o presidente do conselho é o comandante-geral, está aqui, o vice-presidente é o comandante do bombeiro, que está aqui representado, o secretário-geral é o diretor do IPSM. Então, nós temos um sistema de gestão plena. Esse modelo que permite que, eu sempre cito o caso do Quaresma, mas tem milhares de exemplos, que o IPSM detectou pelos exames que chegaram, pedindo deslocamento do Quaresma, lá de Teixeira de Freitas, para Belo Horizonte, que, inicialmente, era transporte terrestre, mas que a equipe do IPSM, ao analisar os exames, falou que não pode vir de carro de lá aqui, ele vai chegar aqui aleijado, entrevado, como é que chama? Tretaplégico. E, por decisão, que nós temos que vir de transporte aéreo. E o diretor do IPSM pediu para quem para ele vir de transporte aéreo? Para ninguém, porque a gestão é plena e tinha orçamento. Isso vale para inúmeros exemplos que todo mundo tem, cada um o seu, eu estou citando esse, mas que todos aqui têm. Que o comandante-geral tenha tranquilidade, que dá tranquilidade para o comandante do batalhão, para o comandante da companhia, e dizer, olha, se precisar, é só acionar. Então, se nós não tivermos esse orçamento, é disso que nós estamos falando, é de perder essa capacidade de financiamento, de gestão plena como é. Eu estou muito convencido, se nós não recuperarmos a nossa patronal, a patronal para o nosso sistema de saúde, que pode chamar de contribuição, de participação, de doação, pode chamar do que quiser, mas se nós não recuperarmos, e eu trabalho, já falei aqui outras vezes, eu trabalho com a referência dos últimos dez anos, de 2012 para cá, com a alteração imposta pela lei completar 125, qual é o percentual da folha que é destinada ao IPSM? 24%. 24%, 16% do Estado e 8% do nosso. E essa referência mantém o nosso sistema de pé, e ainda que, com a crítica de alguns, que há uma sublocação de recursos, que há uma subutilização, mas, nesse período, gerou um superávit de quase 13 bilhões. O diretor do IPSM trouxe aqui os números agora há pouco. Então, nós temos segurança de dizer, é essa a nossa referência, é garantir os 24%, pelo menos, para o nosso sistema ficar de pé. A inflação da saúde, ela é, e o coronel Vinícius pode trazer os números, porque ele tem os números na cabeça, e eu tenho uma referência de uma pesquisa que eu busquei, mas que compartilhei com o coronel Vinícius e ele disse, é isso mesmo. Mas a inflação da saúde, nos últimos anos, a média dela é acima de 12%. Eu peguei uma pesquisa que dá 158% de 2009 a 2019, a inflação da saúde. Portanto, o sistema nosso não se mantém de pé se nós não tivermos esse orçamento que dê, do ponto de vista imediato, superávit orçamentais do sargento Rodrigues. É disso que nós estamos falando. Eu entendo e defendo e advogo de que, independentemente da Lei 13.954, a Constituição já garante que a competência de definir a líquida é do Estado. Então, não temos que fugir disso, seja questionando a inconstitucionalidade da lei federal, em qualquer cenário, vai ser do Estado. E a nossa referência é essa, sabendo que o Estado que compete ao governador. Então, o apelo que nós fazemos, confiando nos nossos comandantes que estão fazendo esse enfrentamento, esse debate, essa construção no ambiente do governo, já que o governo se nega a dialogar conosco, não é, Rodrigues? Mas eu não tenho necessidade, não tenho o narcisismo de querer ser eu e ir lá negociar, não. Eu confio nos comandantes de fazer a negociação, porque a proposta é nossa, construída coletivamente. Então, a referência é única, mas o governo se nega. Foram várias tentativas do governo conversar, conversar com nossas associações. Ele precisa reconhecer o papel das associações, que tem cumprido um papel importante. Então, são essas minhas impressões, reforçando a minha convicção, hoje, dialogando, tentando, pelo menos, fazer um esforço de dialogar com a nossa classe, para dizer que, de fato, quem se nega a fazer alguma coisa é o governo, porque tantas associações, todas elas, os parlamentares, o comando, a PM do Bombeiro, a direção do IPSM, entregou a proposta no ano passado e o governo se nega a discuti-la conosco. Muito obrigado, senhor Rodrigues. Agradecemos ao subtenente Gonzaga. Passamos a palavra ao coronel José Anísio de Moura, diretor de assistência judiciária da União dos Militares de Minas Gerais, representando esse ato o coronel Zé de Gonçalves, o patrocínio. Comandante, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente, cumprimentando sua excelência, o senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa audiência e da Comissão de Segurança Pública, agradecer o convite que foi formulado ao presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais para estarmos aqui presentes. Registro também a presença, antes de cumprimentar as demais autoridades, do nosso vice-presidente, o coronel Honorato, comandante-geral do Corpo de Bombeiros à sua época, e que, por uma deferência especial, ele que é um homem educado, um homem livre e de bons costumes, concedeu a mim essa oportunidade de manifestar em nome do nosso presidente. Cumprimento a sua excelência, o senhor comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo, nosso comandante-geral, a quem eu presto respeitosamente a minha continência e a minha confiança no comando de vossa excelência nos destinos da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Saúde, deputado federal, sargento Gonzaga, cumprimento o senhor chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, coronel Erlon, cumprimento ao coronel Vinícius, nosso amigo, dileto amigo, diretor-geral do Instituto de Previdência dos Militares. Nós vivemos, como todos nós sabemos, em um Estado democrático de direito, segundo a nossa Constituição Federal. E muitos de nós aqui, como operadores do direito, sabemos que a Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico de um país democrático e de direito. Naturalmente, que em outros regimes não impera a democracia e, portanto, não existe Constituição. Mas, nos termos do artigo 1º da nossa Constituição Federal, nós somos um Estado democrático de direito. E faz parte da essência desse Estado democrático de direito o debate. Portanto, nós, União dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao ser tratado nesta Casa do Povo um assunto de interesse da classe, nos sentimos justificados a participar desse debate. E, nesse sentido, renovo aqui o agradecimento em nome do nosso presidente, ao presidente da comissão e diretor dos trabalhos nessa oportunidade pelo convite. De fato, deputado Rodrigues, esse é um assunto caríssimo à classe e merece a atenção de todos nós, responsáveis que sempre fomos pelos destinos, não só das nossas vidas, mas também daqueles que integram a carreira que compõem as duas instituições militares e as pensionistas. Na Roma Antiga, lá na Roma Antiga, o exército romano, ele que era um exército belicoso, que era uma potência que praticamente dominou o mundo à sua época, passou a existir, por força das circunstâncias, uma figura chamada actuários. E o que era o actuário? Era um servidor do Império Romano responsável por dar destinação e sustentabilidade e recurso à família dos militares que vinham sem condições mais de labor e, portanto, por exemplo, deformados. Perdiam a perna, perdiam o membro, ficavam sem condições de sustentabilidade da sua família. O imperador, então, determinou a criação de uma figura no Império Romano chamada actuários. e esse actuário era responsável por suprir os recursos à família daqueles militares que vinham do combate e que não tinham condições de sustentabilidade por estarem em diversas circunstâncias. Pois bem, nós, então, em 1911, como já foi dito aqui, não quero repetir, de forma muito competente, a história já está registrada e isso é importante que fique registrado, porque um povo que não tem passado, não tem presente e certamente não terá futuro. E isso é muito importante que nós já existamos. Por quê? Porque, independentemente da motivação, e a motivação é muito semelhante historicamente, portanto, eu estou dizendo isso para dizer que essas questões são cíclicas, elas estão sempre retornando. Em 1911, então, nós criamos um sistema que hoje é modelo de gestão para todo o Brasil, que saia mundo afora. Onze anos depois disso, o Estado brasileiro criou o sistema de proteção social brasileiro. Só em 1922, com o decreto-lei Eloy Chaves, que veio a lume, onze anos depois de nós, aqui em Minas Gerais, termos criado o nosso, então, sistema de proteção social, o país criou, então, o regime, a previdência social no país com o decreto-lei Eloy Chaves. Por que é importante dizer tudo isso? Porque esse instituto que nós temos, esse sistema de proteção social, ele vem, ao longo de sua existência, durante muitos anos, na sua criação e na sua manutenção, sem a participação de contribuição de governo. A partir de 1978, ele se transforma, então, deixa de ser caixa beneficente e passa a ser um órgão da estrutura interna da administração indireta do governo. Portanto, uma autarquia. E todos nós aqui, que somos juristas, administradores, compreendemos o que é uma autarquia. Para existir uma autarquia, ela tem que ter, primeiro, e necessariamente, autonomia orçamentária e financeira. Vou repetir a expressão, autonomia orçamentária e financeira. E, nesse particular, eu adentro aqui, peço vênia àqueles que já são esclarecidos no assunto, só para tecer algumas considerações que me parecem centrais, nucleares, em torno da questão que está se discutindo aqui, sobre se se considerar ou não o orçamento-lei. Nós temos vários doutrinadores sobre isso, eu gostaria de pegar apenas dois. A primeira, a doutora Cristiana Pistelli, ela é doutora em Direito Financeiro, pela USP, e tem várias obras nesse sentido. E ela, na sua cátedra, assevera seguramente, orçamento é lei em sentido material e em sentido formal. E ele não é apenas uma lei autorizativa. No que diz respeito às despesas do sistema de previdência, quer seja ele público, quer seja ele movido por recursos orçamentários e, portanto, de tesouros, seja da União de Estados ou Municípios, ele não assume o caráter de autorizativo, mas ele passa a ser impositivo. Ou seja, receitas e despesas decorrentes de sistema de previdência só podem ser usadas para custear despesas de sistema de previdência. Não pode ser utilizado para outra coisa. E vejam onde eu quero chegar. Quando esta casa, a Assembleia Legislativa, diante do exercício de um sistema democrático, de freios e contrapesos, recebe uma proposta, proposta orçamentária do governo, de todos os poderes do Ministério Público e da Advocacia, hoje, do Estado, que tem autonomia também, e ele examina isso, faz emendas, etc., e se transforma em lei, nós sabemos que lei é norma geral, inovadora, impositiva e abstrata. Portanto, ela é de caráter obrigatório. Aí vem no decurso do prazo e com as dificuldades, supostas dificuldades de arrecadação, e lembro que toda lei orçamentária ela traz em sua imensa, fixa a despesa e estima a receita. Despesa é fixada. Por que despesa no orçamento ela é fixada e receita estimada? Porque a receita não tem condições de suprir a sua integralidade. Ela vai acontecendo ao longo do processo do fato gerador. Ela pode se integralizar no exercício ou não. daí o regime de caixa para receita e não o regime de competência para despesas. Nós temos dois regimes na contabilidade pública. O regime de competência que rege as despesas e o regime de caixa que rege as receitas. Mas, quando eu digo que a lei orçamentária toda ela, sem exceção, traz na sua emenda fixa a despesa e estima a receita, ela está obedecendo a um sistema de planejamento orçamentário e financeiro que vem da doutrina norte-americana, baseada no PPBS, Plane Budget System, ou seja, é o alinhamento do planejamento ao aspecto orçamentário e financeiro. Daí, constituíssem um programa de trabalho e um programa de governo que deve ser observado, uma vez que, planejado pelos órgãos competentes, veio a exame dessa casa, foi submetido e aprovado e transformou-se em lei. E causa-me, específica e pessoalmente, espécie e uma tristeza muito grande, uma autoridade técnica, por meio de um parecer, por mais competente que eles sejam, negar um cumprimento de uma programação que tem, em essência, o suporte de lei e que traz, em sua classificação, três grandes finalidades. Permitam-me aqui lembrar das vossas excelências aos senhores. Dentro do sistema de orçamento por programa, que é uma doutrina usada no orçamento brasileiro, já de longa data, nós temos, fundamentalmente, cinco classificações. A primeira é a classificação institucional. Ela estabelece quem é responsável pelo gasto. Daí a existência de uma unidade orçamentária. Depois, ela traz uma classificação funcional programática. Existe uma função estatal e, dentro da função estatal, existe segurança pública, existe educação, existe saúde, existe previdência social. E o Estado não cumpre a sua função por ser benéfico, por ser bonzinho, porque a obrigação dele está na raiz da sua existência. O Estado existe para isso. Portanto, essa classificação funcional programática, ela diz o quê? Ela responde a qual pergunta? Com qual finalidade nós estamos executando recursos públicos? e vem a classificação econômica. De onde nós vamos tirar o recurso e gastar com o quê? Quando esta Casa aprova uma lei substanciada em uma classificação orçamentária completa, ela está dizendo você é o responsável pelo gasto e com essa finalidade e o recurso virá daqui. E com o quê? Aí vem um parecer técnico, que não é lei, na escala das normas da lei. Ele está lá embaixo com a hierarquia inferior e diz o seguinte, olha, vamos preservar a classificação institucional, vamos preservar a classificação funcional programática, mas vamos mitigar a classificação econômica. Olha, sem recurso nenhuma instituição sobrevive. Então, ele nega o planejamento e ele quebra a autorização que essa Casa deu em termos de lei para o cumprimento daquilo que foi apresentado como planejamento e aqui aprovado e transformado em lei. Ele está dizendo simplesmente o seguinte, por nível técnico. Aquilo que a Assembleia aprovou, nós vamos desconsiderar. Não é lei mais, não vamos cumprir. Senhores, eu, por circunstâncias pessoais e por uma feliz ou infeliz coincidência, mas é fato, ontem eu fui fazer uma consulta. Me permitam, vai ser rápido. Marquei a consulta para ser atendido às 12h20. Saí desse consultório às 16h. Levei quatro horas para ser atendido. Quatro horas para ser atendido. Uma consulta grave, séria, porque é questão de estar ficando pré-diabético. Eu tenho licenciado até 409. Daqui a pouco, se eu não tomar providência, eu tenho um infarto, uma parada cardíaca ou alguma coisa dessa natureza. E procurei, então, um conveniado. Falei, olha, vocês atendem pelo plano de saúde, pelo Instituto, para eu atendermos, porque se eu não atendesse, seria pagado do meu bosto. Mas atendeu. E comecei, então, fui lá recebido. Três estágios dessa consulta. No estágio final, me atendeu um médico, um nutrólogo, ex-médico das Forças Armadas. E nós, conversando, falou, a senhora é da polícia, o coronel. Pois é, eu já fui do Exército. E, quando eu fiz o concurso para ser médico no Exército, eu fui designado para a fronteira. E, nesse íntere da minha vida, minha mãe adquiriu câncer. E eu, como médico, solicitei transferência para Belo Horizonte para poder cuidar da minha mãe. Não fui autorizado. Os comandantes da época falaram, você é militar, você se vire, se vire. E, nesse ato, o pai dele morreu também por um infarto do miocárdio. E, nessa circunstância, ele acabou pedindo baixa e veio a ser, e é hoje, médico civil. Por que eu quero dizer com isso? Que, no curso do atendimento, na terceira fase, já terminando, através do sistema interno dele, a diretora-geral pediu, interrompa a consulta e vem aqui, eu quero falar com você. Estava lá, sentado na mesa, à frente dele. E ele retornou e falou, olha, eu vou concluir o atendimento do senhor, mas nós estamos aqui com um débito de 100 mil reais a descoberta de despeda de saúde. Terminou com a consulta e ir embora. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque eu quero lembrar aqui, e fazendo coro as palavras do nosso comandante, a quem digo, e repito, presto a minha continência, sou leal e obediente, sou militar, e aqueles que me conhecem sabem que eu sou legalista. Eu gosto de tratar das coisas através da cadeia de comando. e tenho plena confiança de que o comando atual, tanto da Penha como do Corpo Bombeiro, saberá como estão sabendo conduzir essas questões, dada a sua centralidade importante para a sobrevivência institucional. Mas eu lembraria, para caminhar para o final das minhas palavras, a fala de Rui Barbosa. Tem aqui vários juristas, mas Rui Barbosa não foi apenas um jurista, Rui Barbosa foi um ilustre brasileiro. Para usar um adjetivo que caracterizaria bem Rui Barbosa, Rui Barbosa foi um polímata. E aqueles que entendem o que eu estou dizendo sabem o que significa exatamente essa palavra. Mas ele, convidado para ser paranifo da turma de direito no lago do São Francisco, ele já estado avançado de doença, não pôde lá comparecer, teceu o seu discurso, que hoje, desde aquela época, ficou conhecido como Oração aos Moços, e pediu que o Boechat, seu colega titular de direito romano da Universidade da USP, pudesse ler o seu discurso aos seus afiliados. Eu gostaria, com permissão de todos aqui, tentar humildemente fazer uma paráfrase à fala de Rui Barbosa. Comandante, aqui, com todo respeito à Vossa Excelência e a todos nós, nós estaremos perdendo o nosso tempo tentando doutrinar os policiais militares, e aqui o bombeiro militar, sobre a importância do espírito profissional que eles devem ter. Se não formos nós, os primeiros, a dar a eles o espetáculo do exemplo e da sujeição à norma legal, pois não há fatos que bastem contra os desmentidos da ação, não há prédica que vale a vida do pregador. Prestem bem atenção nessas palavras. Não estou aqui, de maneira alguma, tentando apenas trazer a contribuição do que chama hoje de veterano. Eu me considero um militar da reserva remunerada. Aliás, o artigo 3º do Estatuto, até onde eu sei, não mudou. Durante a sua carreira, o militar encontra-se à nativa na reserva reformada. Caminho para o final. Todos nós conhecemos um historiador que está sempre na mídia, Leandro Carmal. Ele, uma vez assistindo a um concerto musical, apresentava-se lá o pianista Arthur Moreira Lima. Então, ao final da apresentação desse pianista, um músico muito famoso, uma senhora na plateia chegou e falou, eu daria a minha vida para saber tocar igual o senhor toca. Ele, então, virou para ela, pois é, eu dei a minha vida. Nós demos a nossa vida pela polícia militar. E não foi uma questão de falta de opção, muito antes, pelo contrário, foi por opção. E esse instituto e essas questões institucionais da classe, elas nos são caras. Portanto, com a responsabilidade, com formas adequadas de tratativo, nós saberemos, sim, sempre saber resolver os nossos problemas. Mas, como dizia Camões, que foi militar, soldado do Exército Português, não podemos ter com aqueles que nos matam lealdade e nem podemos servir a quem serve ao vencedor. Senhor presidente, pedindo desculpas pela delonga, eu, em nome do presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais, gostaria de agradecer a oportunidade e a satisfação de revê-los e presto também a continência ao nosso comandante-geral. Obrigado, coronel Anísio Moura. Convidamos a fazer uso da palavra o sargento Marco Antônio Bahia, neste ato, representando o subtenente Éder Martins, presidente da ASP. Só dez segundos. Eu citei todo mundo e não citei o Azevedo, que veio lá de Teoflotone, inclusive a PMN, que foi também, participou da elaboração desse anteprojeto de lei. Subtenente, sargento Bahia, por gentileza. Pediria só aos participantes que a gente pudesse ser mais objetivos. Nossa audiência ficou um pouco prejudicada pela ausência dos secretários, mas nem por isso a gente vai deixar aqui de tratar do tema com absoluta seriedade, responsabilidade, que nos é caro o tema. Sargento Bahia, o senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente Saino Rodrigues. Bom dia. Boa tarde também ao nosso comandante Coronel Rodrigo. Boa tarde, nosso comandante Coronel Erlo. Boa tarde, nosso comandante Coronel Vinícius, diretor do IPSM. Boa tarde, meu amigo Gonzaga. Depois de uma aula que o nosso comandante Coronel Anísio Moura deu aqui, fica até difícil a nossa fala. Parabéns, comandante. uma fala muito acertada, uma fala muito forte, digno do nosso comandante Coronel Zéder da União dos Reformados. Mas a nossa fala, comandante, aqui, Coronel Rodrigo, a que eu mais fiquei atento e que me chama mais atenção diz respeito à fala do Coronel Vinícius. quando ele fala que o orçamento para o próximo ano poderá chegar no máximo até mês de agosto na comandante. Então, assim, a nossa fala enquanto entidade de classe aqui, para todas as nossas autoridades aqui presentes, é dizer que nós, entidade de classe, e comandantes e deputados, temos a responsabilidade de representar todos aqueles que estão na capital, no interior e em outros estados que, porventura, precisam do nosso sistema de previdência de pé. Nós que participamos, Gonzaga, lá em Brasília, da lei, quando estava tratando a nossa proteção social a nível nacional, sempre com os nossos comandos discutindo, nós sempre pensamos, primeiramente, na nossa carreira, mas, principalmente, no nosso sistema de proteção social. É a nossa salvaguarda, é o nosso maior patrimônio, é a nossa galinha dos ovos de ouro, que, lá em 1911, nossos militares tiveram a ousadia de criar e manutenia até hoje. Lá em 1978, foi transformada em autarquia e, portanto, tem quase 50 anos que a obrigação do Estado é contribuir com o seu percentual do patronal. E eu quero dizer aqui, comandantes e deputados, que nós vamos discutir muito isso, com quem tiver que discutir, mas nós, está na nossa mão, na nossa responsabilidade, não deixar ruir esse patrimônio que, com suor, lágrima e sangue, nós consolidamos nesses últimos 50 anos. esse sistema que é tão caro para nós na sistemática de cuidar de nossas vidas. foi ele que não se salvaguardou agora dentro desse teste da Covid. Nosso IPSM respondeu à altura, nosso hospital militar à altura, e, graças a Deus, nós tivemos poucas perdas em decorrência, justamente porque o nosso sistema está de pé. e a moldura foi desenhada lá na 13954. Eu me lembro muito bem do Gonzaga, nosso comandante-geral à época, coronel Giovanni, com equipe técnica que é assessorada na época pela coronel Quênia, o nosso coronel Oswaldo, chefe de Estado maior, aliás, gabinete militar hoje, e nós pensamos o tempo inteiro, essa legislação dá guarida para nós termos o que nós temos em Minas Gerais? E nós sempre respondíamos, exatamente, dá sim, Gonzaga, é dentro dessa premissa que nós temos que trabalhar para nós ter lá em Minas Gerais, depois que nós temos uma legislação que o Estado tem que fazer, e é essa a minha tônica aqui hoje, o Estado, em hipótese alguma, na caneta do doutor Matheus Simões, pode matar e aniquilar o nosso Instituto de Previdência. É uma pessoa bem nascida, nunca teve problema de saúde, nunca teve problema financeiro, mas nós, quando fazemos o nosso compromisso com o mandante-geral, o coronel Rodrigo, lá, ainda, quando a gente está no início da nossa carreira, nós abdicamos de muita coisa da nossa vida, abdicamos da nossa jovialidade, nós entregamos de corpo e alma a nossa corporação. E qual que é o compromisso? São dois compromissos que nós temos do Estado. Primeiro, saúde e nossa remuneração. E o governo, ele está nos testando, e é um teste muito difícil para os senhores, com algumas tentativas muito ruins. Veio primeiro a recuperação fiscal, aliás, veio primeiro aquela tentativa de acabar com a nossa carreira, com a emenda 57, deputado Rodrigues, que está parada aqui, mas ela não morreu. A recuperação fiscal veio também, aliás, cortar as nossas duas parcelas de 2021-2022, recuperação fiscal e, agora, por último, a par de cal, exatamente isso, acabar com o nosso sistema de providência social, proteção social. Então, comandantes, nós vamos dar um recado aqui para o governador Zema que nós vamos até as últimas consequências para a gente proteger o nosso sistema de proteção social. A aspa, em nome de seus filiados, seja daqui da capital, seja do interior, e a gente viaja muito, igual o senhor estava falando aí, de alguns militares, de alguma cidade que o senhor visitou. Eu estive agora recente na cidade de Mata Verde, na divisa de Minas com Bahia. Lá, por incrível que pareça, é uma cidade que é contínua da Bahia e lá os policiais de Minas Rodrigues protegem Minas Gerais e a Bahia ao mesmo tempo, porque a Polícia Militar da Bahia não faz policiamento lá. Então, Minas trabalha para a população da Bahia e de Minas Gerais. E o que foi o recado que o sargento lá, comandante de destacamento, me disse? Ô Bahia, saindo da Bahia, eu sei que tem um espaço para dialogar com esses comandos, enfim, tem espaço para dialogar com o governo, proteja o nosso sistema de proteção social. Proteja, porque a minha esposa está grávida e o lugar mais próximo que eu tenho aqui de suporte, primeiro a Almenara e mais um pouquinho à frente, com suporte melhor e talflotônio. Então, assim, lute por nós, traduza o nosso sentimento para as autoridades, o nosso comandante-geral, nossos deputados, para o governo, porque eu estou abrindo mão da minha vida em decorrência do Estado, mas eu quero ter essa proteção que vocês podem nos garantir. Então, comandante, é com essa responsabilidade nossa da Associação dos Praças que nós vamos até as últimas consequências. E não vai ser, isso é um recado direto para o nosso governador e para o nosso secretário, o deputado Sérgio Rodrigues, que nós vamos lutar muito, nós não vamos deixar essa bomba explodir no nosso colo, porque o legado que nós temos é muito grande e não vamos deixar um governo que é transitório por quatro anos acabar com um patrimônio de mais de 100 anos. Essas são as nossas considerações, estamos aqui à disposição das nossas autoridades, dos nossos comandantes, para o diálogo aberto e construir aquilo que for positivo para as nossas corporações. Um abraço a todos. Obrigado, subtenente Bahia, sargento Bahia. É porque está representando o subtenente, foi por isso. Representando o subtenente, tem que, pelo menos, ganhar a diferença, não é, Bahia? Vou convidar o coronel Cirilo, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, que também disparará de cinco minutos. O senhor tem a palavra, comandante. Primeiramente, agradecer ao presidente da comissão, sargento Rodrigues, homem valente, destemido e estar sempre de forma muito contundente na defesa das instituições militares aqui nessa casa. Parabenizar aqui, já de primeiro plano, o nosso comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo, e que o senhor tem pregado três palavrinhas, me parece que é verdade, lealdade e coragem. Tenho acompanhado algum discurso do senhor e, realmente, para estar aqui hoje, o senhor tem que estar alinhado com essas três palavrinhas, porque não é qualquer comandante que se dispõe a estar aqui nessa comissão para uma pauta tão contundente e, ao mesmo tempo, muito cara e muito importante para todos nós. Então, ficam aqui os meus cumprimentos. Ao coronel Erlo, que representa aqui o coronel Estevam, nosso signos comandante também do Corte Bombeiro, leva para ele também o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tudo que tem feito, não só pela segurança pública, atinente ao socorrimento das pessoas, mas também pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente, principalmente em Brumadinho. E o senhor também, pessoa que a gente também o considera bastante. Ao nosso subtenente Gonzaga, nosso deputado, nosso companheiro, nosso amigo, de incansáveis lutas, não é, Gonzaga? Os cabelos já estavam ficando bastante brancos. Depois eu vou voltar a mencionar a sua ação em alguns momentos. Ao coronel Vinícius, já o fiz em outras oportunidades, parabenizar pela brilhante gestão que está fazendo à frente do nosso Instituto. O senhor com sabedoria, com experiência, às vezes, com a temperança que exige ao momento para levar à frente essas questões que são pontuais para toda a família, policial e movimenta militar. Então, recebo aqui os nossos cumprimentos. Mas, na realidade, falar de um assunto que a gente já está labutando há alguns anos é fácil. E aqui eu vou me permitir fazer um breve histórico para todos os senhores que estão sentados aí na tribuna, os companheiros também que estão aqui comprando essa audiência. O Gonzaga falou que, mais ou menos quatro anos, a gente já teria essa disposição de fazer a entrega do PL, num projeto de lei que trata do sistema de proteção social. Mas eu acho que não, Gonzaga. Tem mais ou menos uns oito a nove anos que eu já tinha participado de alguns encontros, patrocinado de comum acordo com a ASPRA, com associações oficiais, com a União, com o Cabo Soldado, com o próprio IPSM, e é onde nós tínhamos a clara, nós tínhamos, assim, uma certeza absoluta que, em algum momento do futuro, eu estou falando de mais ou menos seis, oito anos atrás, que chegaríamos a esse momento de construir algo que fosse mais perene, algo que fosse mais identificável com a questão do militar estadual, que, com a ausência do coronel Zeder, mas ele, na primeira vez que eu tive com ele algum debate, ele trouxe a palavrinha em sistema de proteção social. Não é isso, Gonzaga? Gonzaga também estava presente. Em 2013. Em 2013. Naquele momento, confesso que soou um pouco estranho, essa palavra, sistema de proteção social. Claro que a gente vem de uma formação jurídica e tudo que é inovador no mundo jurídico, a gente tem que sentar e discutir e trabalhar um pouco mais. Mas, pela experiência, pela sabedoria que o coronel Zeder sempre tem emprestado a todos nós, nós começamos a trabalhar o conceito de sistema de proteção. até porque, tecnicamente, se falava em sistema previdenciário para o servidor militar. E é errado, tecnicamente, falar isso. Vê-se que a própria Constituição traz o entendimento de regime constitucional aos militares, apregoado ali no 1942, em 142 em diante. Então, é interessante que, a partir dali, eu comecei a entender que nós não tínhamos um sistema previdenciário, nós tínhamos um sistema próprio e precisávamos de dar vida, de dar corpo. E esses diversos debates, por onde eu participei, por onde eu caminhei, pegando experiência daqui, dali, nós criamos essa musculatura necessária para chegar em 2019 para fazer o Bom Debate lá em Brasília. E, naquela oportunidade, o coronel Giovanni da época, o nosso comandante-geral, o coronel Estevam também, nos proporcionou algo muito interessante. A vinda, a presença da instituição no cenário federal para que possamos... Naquele momento, nós tínhamos a ideia de empoderar o Estado de Minas Gerais, porque nós tínhamos a clara certeza ali que algumas questões seriam prejudiciais para todos nós, mineiros, instituições militares de Minas. E ali eu percebo que há um grande espaço para um grande debate. E eu me lembro que, uma certa manhã, acompanhado do subtenente Gonzaga, nosso deputado federal, sentávamos-nos junto com os representantes das Forças Armadas para que pudéssemos, naquele momento, caminhar com uma proposta legislativa onde pudessem tanto os militares federais e estaduais avançarem na sua legislação. combinamos tudo certinho de manhã, quando foi de tarde, não é, Gonzaga? Foi tudo para o água abaixo. Então, sim, foram dezenas de lutas no cenário federal para que a gente conseguisse chegar a um projeto de lei de 1645 e finalizado a 13954. Bom, só contextualizei de forma muito rápida para que as pessoas pudessem entender o quanto foi difícil essa caminhada e, claro, que precisamos de alguns acertos, alguns contornos ainda a nível estadual. nós tivemos também a expertise de colocar na definição de sistema de proteção social quatro eixos. Saúde, que nós colocamos por último, mas vamos começar falando primeiro, a questão da remuneração, pensão e assistência social. Por que eu quero chamar a atenção para a definição de sistema de proteção social que está lá no artigo 25A da 13954? Porque a 13954 também, ela determina que o ente federado, através de uma lei específica, ela cria o seu sistema de proteção social. Então, se hoje o Estado quiser se responsabilizar tanto pela questão das pensionistas, da questão do provimento da saúde, ele pode fazer. E, pasmem, senhores, quando vem o parecer da AGEC, que já foi dito aí, ele se apodera daquele percentual de uma lei federal, e já foi muito bem clareado aqui, sem uma norma específica, que já foi declarada essa parte inconstitucional, ele, o próprio Estado, ele tem um acúmulo maior de recursos financeiros em decorrência, viu, sargento Rodrigues, do 8 para 10,5, o pessoal dos veteranos, e de zero para 10,5 das pensionistas, aproximadamente 30 milhões. Então, ele já começa sem nenhum desgaste político, sem nenhuma tensão, mais 30 milhões no seu caixa. E, ao par disso, ainda ele quer se arvorar em jogar mais uma líquida de saúde em cima de nós, militares. Bom, foi dito aqui da questão do Exército Romano, mas achei até que o nosso professor, coronel Anísio, coronel e professor, pudesse falar também que, naquele momento, o Estado Romano, ele sempre se responsabilizou pela agidez física do militar. Então, ele recupera o militar e devolve para a defesa do Estado. Aqui, no nosso contexto, todos aqui sabem da minha posição, eu acho que a alíquota de saúde para nós, militares, eu defendo a alíquota zero exatamente por essa inserção no 25A, que o Estado pode custear a nossa saúde. Por quê? Quem ganha com isso? É a sociedade. Porque, na medida que o militar tem alguma questão de saúde e precisa do Estado fazer a sua recuperação da agidez física, ele recupera a sua agidez física e devolve para quem? Para a própria sociedade, fazer a defesa da sociedade. Então, é nesse sentido que eu acho que ainda cabe alguma discussão com a questão da alíquota da saúde. Mas é claro que isso depende de uma narrativa, de um diálogo mais robusto. E, quando a gente vê adoções de pareceres da AGE sem uma nitidez ou sem uma discussão jurídica mais aprofundada, eu acho que poderíamos retomar essa discussão um pouco mais. Claro que eu estou aqui para contribuir também para o Bom Debate. Então, fico aqui pensando de que forma que nós vamos avançar nessa questão da perenidade do IPSM. E aqui eu faço mais um relato e fico muito feliz, muito contente com onde aqui estão reunidas as principais pessoas que têm condições de poder decisório para que possamos juntos fazer defesa do nosso Instituto. E o nosso Instituto, já foi dito aqui também, já me antecederam, a questão da história, o Instituto não é do Estado. O Instituto foi criado por nós, militares, e nós temos de ter orgulho disso. Fazer comparações com outros institutos eu acho que não é o caso. E, dica de passagem aqui também, que, na própria 3954, nós conseguimos colocar, alocar na norma jurídica a permanência do Instituto de PSM aqui em Minas também. Então, não é algo que nós estamos inventando, é algo que não está sendo inovado. O que nós queremos aqui é dar vida, é dar sustentabilidade, como já foi dito pelo coronel Rodrigo, ao nosso Instituto. E, aproximadamente, são 220 mil famílias que dependem diretamente do nosso Instituto. Para concluir. é simplesmente pensar que o nosso militar, que sai para trabalhar e deixa o seu filho ou a sua filha ou a sua esposa precisando de uma assistência e ele não tiver essa garantia, realmente, ele vai trabalhar bastante preocupado. E nós precisamos, então, de abrir esse diálogo novamente, essa caixa de irá com o governo, para que a gente possa resolver essa questão, principalmente a questão orçamentária, que é muito importante para todos nós. Então, fica aqui em brevíssimas palavras a defesa que a associação faz em relação ao Instituto e também, mais uma vez, parabenizar o nosso comandante que tem mostrado que, realmente, essa preocupação do IPSM é muito latente e de uma grande coragem do senhor estar aqui conosco hoje, de peito aberto, olhando olho no olho, para que, juntos, possamos fazer a defesa do nosso Instituto, mas de forma séria e de forma responsável. Muito obrigado. Obrigado. Coronel Cirilo. Convidamos o sargento João Batista Leôncio, diretor da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, AMTPM-BM, representando o presidente da associação. Pedir aos oradores para que a gente abrevie o tempo. Senhor deputado, sargento Rodrigues, presidente dessa mesa, deputado subtenente Gonzaga, senhor comandante da Polícia Militar, coronel Rodrigo, senhor coronel Wewler, Estado-Maior do Bombeiro Militar, e coronel Vinícius, presidente do IPSM. Estamos aqui representando os militares do Triângulo Mineiro, AMT. E eu quero deixar bem claro ao senhor governador que nós, policiais militares, quando nós saímos para trabalhar, quando nós estamos ali à frente da batalha, que é uma guerra, cada dia, cada empenho que nós estamos empenhados pelo COPOM, todos os dias, ali é uma guerra. e nossa família fica em casa. E nós temos que ter segurança, e principalmente na saúde, porque, se nós perdermos tudo aquilo que nós conquistamos em todo o tempo, em todos esses anos, principalmente com o IPSM, isso vai ser não só uma perda para a classe da Polícia Militar, mas também uma perda social para todos aqueles que estão ligados a nós. Então, nós precisamos mesmo de uma representatividade, nós precisamos estar sempre atentos a tudo que está ocorrendo contra a nossa classe, porque nós precisamos mesmo de pessoas que estejam preocupadas com isso. E eu agradeço muito ao senhor, comandante geral da Polícia Militar, senhor Coronel Rodrigo, que está aqui, porque é uma carga muito grande que está sobre o senhor, não só sobre os ombros do senhor, mas também de todos que estão aqui representando essa mesa, porque é um ato muito preocupante que está acontecendo, e nós precisamos mesmo de estar unidos lutando contra tudo isso, porque nós precisamos vencer essas batalhas, é uma guerra mesmo que nós estamos aqui dispostos a enfrentar, porque nós precisamos de uma resposta positiva. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que, em nome de Jesus, nós vamos conseguir vencer tudo isso aí que está vindo contra nós. Agradeço a oportunidade. Agradecemos o sargento João Batista, convidamos o sargento Salvin Ferreira, vice-presidente da Escobor. Com gentileza. Cumprimento o senhor presidente da comissão, deputado sargento Rodrigues, cumprimento o deputado subtenente Gonzaga, senhor comandante-geral, senhor coronel Rodrigo, comandante-geral da PM, senhor coronel Erlon, representando o comandante-geral do bombeiro, senhor coronel Vinícius, a qual a gente tem um apreço de receber a excelência do serviço, a intervenção em todos os chamados das demandas que aparecem dos nossos associados, que são com um grau de profissionalismo muito bem tratadas e a entrega do resultado. Quero dar o parabéns aqui a todas as associações que representam a tropa, que representam os seus associados, que têm respondido o chamado dessa casa, dessa comissão em especial, para lutar pelos direitos da tropa. Quero dar os parabéns aqui, eu sou o coronel Anísio Moura, principalmente na fala dele, quando ele fala que é legalista e que, na mensagem dele, eu espero que ela atinja o objetivo daqueles que a escutaram ou vão escutar. E vou voltar lá, em 1988, quando eu entrei para a polícia. Nós não tínhamos isso aqui, nós não tínhamos representação política, nós não tínhamos representação de classe, hoje nós temos. Nós estávamos sobre a régie do Código de Ética, e hoje, aliás, do RDPM, e hoje nós estamos sobre a régie do Código de Ética. A partir de 1997, nós nos fortalecemos. E essa comissão, como na última audiência, foi emocionante aqui estar premiando, honrosamente, aqueles militares que tiveram o confronto, que elevou o nível em todo o Brasil e até internacionalmente, o nível de profissionalismo da Polícia Militar Mineira. Isso contribuiu muito, muito, muito para a imagem do governador, que é o nosso chefe maior. Porém, porém, o senhor governador acha que está no Olimpo, com o seu clero de secretários, não sei qual a querela dele, mas está criando moedas de troca. Ele que não teve a palavra de honrar com o compromisso assinado, com as autoridades legislativas, com os dois comandos, os três, que também o chefe da Polícia Civil criou moedas de troca para falar que faz valer, vai fazer reposição salarial das perdas inflacionárias se o projeto de interesse dele for aprovado. Ora, agora vem atacar o nosso IPSM. Será que ele vai criar outra moeda de troca? Quando eu fiz o CEFES em 1996, no CEFAP, eu fui ali aprender sobre o paro. E aí eu vejo a batata quente que o coronel Vinícius tem na mão. Como que o gestor sofre? administração orçamentária do Estado prevê, prover e obter. Se o recurso não chega, o prestador e o fornecedor como fica? Vai sucatear a ponto de fechar as portas? O nosso IPSM vale uma guerra. Esse jargão a gente usa desde outras, desde 2015, lá, quando fizemos pressão, manifestação em defesa do nosso instituto. Participamos do grupo de estudo, o projeto está lá e o governador sentou em cima dele. Eu acho que eles não estão dando a importância, ou talvez o governador não saiba da história da polícia militar, de fato, não sabe da história do corpo de bombeiro, do nosso instituto de previdência e não sabem até da história de Minas Gerais. Faltando com compromisso com as instituições, ele está, assim, também, acabando com essas instituições. Quando o policial está lá na rua, braço do Estado, em cumprimento do dever legal, em cumprimento distrito, dever legal, ele persegue um bandido armado e o bandido é acuado e ele ali, representando o comandante-geral, representando o Estado, parado, polícia, mão na cabeça, o bandido tem duas reações, ou ele se entrega ou, então, ele reage. E nós não somos o bandido dessa história, não. Pelo contrário, nós somos policiais e merecemos o devido respeito e esperamos isso desse governo e desse secretariado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, sargento Salvin Ferreira. Passamos a palavra ao sargento Maico André dos Santos, diretor de assuntos institucionais do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, neste teatro, representando o seu presidente, o sargento Oliva. O senhor tem a palavra. Queria agradecer à comissão, ao nosso deputado sargento Rodrigues e agradecer e cumprimentar o comandante-geral, coronel Rodrigo, coronel Erlon, que foi meu professor, coronel Vinícius, ele atende mais meu celular do que a minha própria esposa. Sempre que eu pedia, ele estava ali. Então, é um camarada que merece todo o nosso respeito e a nossa continência, porque eu não vi nenhum policial reclamar da administração do nosso PSM. Queria deixar bem claro aqui, totalmente meu respeito a isso. Deputado subtenente, então, eu queria comentar com os senhores que ontem eu fui na formatura do meu filho de 15 anos. Por quê? Porque, há 15 anos atrás, ele nasceu prematuro de sete meses e eu precisei de usar o Instituto para me socorrer. Na época, eu fiquei devendo o IPSM 12 mil reais, na época, 15 anos atrás. Isso, a parte do segurado, a parte nossa, fora o que o IPSM cobre. Então, a dívida é muito maior, porque o meu filho ficou na UTI neonatal. Então, isso aí resume o que eu vou fazer, o que eu vou desempenhar para defender o IPSM. Então, a gente fica emocionado porque eu estou falando do meu filho e ele ia, se ele estivesse em outro hospital, ele não ia sobreviver. E a minha preocupação, além do nosso Instituto, do repasse, da autonomia, a minha preocupação é muito maior. na data de ontem, gostaria aqui de reproduzir um áudio. Na data de ontem, um deputado, eu não sei o nome dele, desculpem a falha, mas ele é do Novo e ele faz um comentário sobre as ideias do que o Novo tem, não só com o nosso Instituto de Previdência, mas com toda a categoria exclusiva dos funcionários públicos. Isso cai para a gente. Com licença. ... de 2020, que aguarda a votação nesse plenário, inclusive há a previsão de que esses benefícios de aumento de salário por tempo de serviço, de férias-prêmio, venham a ser extintos, uma vez que nenhum cidadão brasileiro ganha três meses de férias após trabalhar cinco anos. Nenhum cidadão brasileiro tem aumento automático de salário após determinado período. E nós acreditamos que essa também tem que ser a realidade do setor público, por isso apoiamos a PEC 32 de 2020, incluindo, obviamente, atuais servidores, juízes, promotores, e apoiamos a manutenção do compromisso inicial firmado por essa casa após um longo esforço de tramitação que foi passada nessa casa de forma incompleta, o Senado corrigiu, nós mantivemos a correção. Finalizando, ele agradece muito os policiais, agradece muito os médicos que estavam à linha de frente, ele, inclusive, no meu, na minha posição, no meu, na minha recepção da mensagem, foi irônico, por quê? Porque morreram policiais, morreram médicos, morreram bombeiros, e eles estavam nos 640 mil pessoas que morreram no Brasil. E agora, simplesmente, ele acha que nós não merecemos os nossos quinquênios, mas o profissional particular, ele tem fundo de garantia, nós não temos. Ele fala que nós não merecemos a nossa promoção. Eu não estou entendendo qual é a maquiavélica ideia do novo. Então, além do IPSM, nós temos uma outra luta, Sargento Rodrigues, que é blindar toda a categoria da nossa segurança pública. Diante disso, com a relação ao patronal e com relação à contribuição dos veteranos, dos policiais ativa e das pensionistas, o Centro Social se posicionou. Nós vamos acionar o nosso jurídico, nós vamos entrar com uma ação, por quê? Porque existe uma lei, então a lei deve ser cumprida. Existe um parecer do STF e diante desse parecer, coronel, o senhor tem todo o nosso apoio, o senhor também tem todo o nosso apoio, nós temos que dialogar, vamos dialogar sim, só que nós vamos entrar com outras armas também nessa guerra. Então, nós vamos caminhar diretamente para o jurídico, vamos tentar trabalhar aqui dentro, vamos sentar na mesa, mas nós vamos ter o apoio jurídico também, então nós vamos entrar com uma ação judicial contra o governo Zema, contra esse governo para respeitar a lei 10.366, que tem que ser contribuída apenas 8%. Então, na hora que a coisa fica boa para o governo, ele vai lançar a mão de todos os benefícios e deixa a categoria de fora. E na hora que ele tem que cumprir, o Matheus Simões sentado aqui, ele virou e falou esse documento se esvairiu. Então, nós temos que fazer a coisa no papel, preto no branco, porque aqui nós trabalhamos, já falei, na caneta, na caderneta, ele tem que ser no timbre do judiciário, então vai ser assim. É a nossa fala. Agradeço. Agradecemos ao sargento Michael Santos. Indagamos se algum outro presidente de entidade não fez uso da palavra. Ok. Oi? A CUMB e a PMN não fizeram. Ok, a CUMB abre mão da palavra. Representante da PMN, por gentileza, ocupa o microfone. O representante da CUMB já se sentiu representado. Nome completo, a cidade que a instituição está... Eu sou o sargento Azevedo, primeiro secretário da PNM. Quero parabenizar o excelentíssimo deputado sargento Rodrigues, o comandante-geral da PM, coronel Rodrigo, o chefe do Estado-Maior, o coronel Erlon da Ocorro Bombeiro, o coronel Vinícius, diretor do IPSM, o novo deputado federal, subtenente Gonzaga. Os nossos deputados têm abraçado a nossa causa e têm lutado conosco. Queremos acreditar nessa porta que o governo tem aberto o diálogo com os nossos comandantes e que seja fato de interesse dele mesmo, porque o que ele tem demonstrado para a nossa classe é que ele tem aversão ao funcionalismo público. Ele quer tratar o funcionário público como se fossem os funcionários da loja Zema. Só que ele arrecadou, a família dele arrecadou, só no ano de 2020, um bilhão de reais. Eu quero saber quanto foi que o funcionário dele arrecadou lá no ano de 2020. Ele só tem trago esses vídeos que ele faz tentando jogar a população de forma vergonhosa contra o servidor público, fazendo com que o servidor público seja o vilão das contas do Estado. Isso ele não pode transferir essa culpa para o funcionalismo público. Nós temos essa questão do regime de recuperação fiscal, temos a nossa recomposição salarial e agora vem ele com essa situação do IPSM, esse repasse patronal. Eu sou do interior, nós do interior sofremos. Temos passado, o sargento Rodrigues, o deputado federal, o senhor Danilo Gonzaga, também sabe dessa realidade do interior. É muito difícil. E nós que estamos lá na ponta da linha somos cobrados. O coronel Vinícius é uma pessoa que, de todos os outros que esteve à frente do IPSM, é o único que teve diálogo e está lá no chão da fábrica. O soldado mais moderno da polícia militar hoje tem um telefone do coronel Rodrigues, do coronel Vinícius. Porém, o governador Romeu Zema não escuta quem está no chão da fábrica. Ele não tem diálogo quem está no chão da fábrica. E nós precisamos desse diálogo. Nós, do interior, por exemplo, hoje, deputado Sérgio Rodrigues, cada cidade do interior só pode ter um especialista conveniado de cada área. Isso força com que o militar que está lá em Medina só tenha um especialista. Se não tiver, ele vai ter que ir lá em Teoflotone. Se Teoflotone não tiver, ele vai ter que ir aqui em Belo Horizonte. Quero fazer com homenagem à minha companheira de farda que trabalhava comigo ontem, antes de ontem, saiu do serviço à meia-noite, cinco. E, quando deslocava para casa, ela, em um acidente, perdeu a vida. É a caba Vânia Schirley. Compareceu o velório dela, mas não pude ficar até o final para acompanhar o inteiro. que eu tive que comparecer aqui, que são duas situações importantes. A gente se emociona e ela é uma pessoa que fazia um tratamento psiquiátrico, e ela fazia um tratamento psiquiátrico aqui em Belo Horizonte, porque lá em Teoflotone não tinha especialista na área. Então, é complicado. Então, nós precisamos rever essa contribuição patronal. Ela é de extrema importância. É de extrema importância. Nós não podemos ficar só com especialista de cada área na cidade. Sr. Coronel Vinícius, nós precisamos que essa questão documental descentralize, porque está centralizada em Belo Horizonte. Antes, o IPSM de cada região colhia esses documentos, mas me parece que agora foi centralizado aqui em Belo Horizonte. Eu estive no IPSM lá em Teoflotone para verificar a situação de uma clínica e os colaboradores lá do IPSM não tinham essas informações, que eu teria que fazer contato com uma colaboradora aqui de Belo Horizonte que estava em um home office e que eu falei para a gente, então me passa o telefone dela. Não posso passar, porque é questão particular, mas me passa o telefone institucional que eu posso falar com ela. Nós não podemos me passar. Então, eu falei assim, então eu vou te passar aqui o meu telefone e vocês vão entrar em contato até hoje. Mas essas questões mínimas que dá para ser resolvido dentro do IPSM facilita, voltam essas demandas para o interior, para solucionar o interior e que possam aumentar o número de profissionais que atendam em cada cidade. Um profissional não dá. Não dá. Então, finalizando, nós do interior sofremos. O pessoal aqui da capital tem o HPM, nós também utilizamos o HPM, mas lembrando que tem o Flotone aqui são 450 quilômetros. Ainda tem as cidades da divisa da Bahia que, para chegar aqui, vai dar quase mil quilômetros. Então, para vir e ir retornando é trabalhoso. Cheguei aqui ontem à noite, meia-noite, participando aqui. Assim que terminar, estou retornando para a cidade. O Flotone pega serviço às 5h30 da manhã de amanhã. No mais, agradecer a todos e que escutem o interior. Nós estamos sofrendo muito. Questão psiquiátrica, psicológica, atendimento, está precário. Infelizmente, está precário. Muito obrigado. Agradecemos ao sargento Fernando Moraes Azevedo, diretor da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais, a PMN. A presidência agradece todas as intervenções feitas. e eu estou aqui também com a mensagem, viu, coronel Vinícius, o sargento norte que está nos assistindo ao vivo pela TV Assembleia de Cataguase. Boa tarde. Estamos desassistidos no interior com assistência médica devido ao IPSM para contratar serviço. O profissional tem que ter o CNPJ e a maioria dos profissionais de saúde são pessoas físicas, bem como até a falta de cardiologista credenciado na cidade de Cataguase. Sargento norte, sargento QPR, está no quadro da reserva. Igual a esse tipo de mensagem, nós temos outras aqui que realmente precisa, o IPSM precisa ser flexível nessas questões para que facilite um pouco mais a vida. A gente sabe exatamente de determinadas vedações, mas precisa ter flexibilidade em determinadas regiões, em determinadas cidades, devido à distância que eles estão da capital. O meu caso aqui é relatado pelo sargento Fernando, o sargento Azevedo, que é lá de Teoflotone. Porque quem conhece Bahia, sargento Bahia, trouxe aqui uma referência de uma cidade, que já teve oportunidade de subir a BR-116, sair em Águas Vermelhas, ali, Divisópolis, Bandeira, Mata Verde, até sair em Santo Antônio do Jacinto, Jordânia, estava tentando aqui lembrar, até sair lá em Santo Antônio do Jacinto, ele vai andar mais ou menos 300 quilômetros de chão, exatamente no extremo da divisa da Bahia. É muito distante, muito. e a instituição está lá presente em todas as cidades com os destacamentos, bem na divisa do Estado da Bahia. Daí a necessidade. Inclusive, nós temos oficiado o coronel Vinícius, através do gabinete, que chega, demanda nesse sentido, para que o convênio do IPSM, inclusive, seja ampliado ali para o lado do Estado da Bahia, para que essas pessoas estam mais próximas de cidades polo no outro Estado, como é o caso lá de Buriti, Zarinos, Paracatu, aquela região lá de cima, do Noroeste, também possa ter convênios ali com o Brasil, e que às vezes são hospitais. A gente sabe que a direção do IPSM também tem avançado nesse sentido, mas tem que estar mais atento às cidades mais longínquas do interior do Estado. Algumas carecem de pediatra, ginecologistas, cardiologistas, e então é fundamental que o IPSM esteja atento nesse sentido. Indago ao coronel Vinícius e deseja fazer alguma consideração final. Obrigado pela palavra, mas não poderia deixar de manifestar, aproveitar a oportunidade da capilaridade dessa reunião. Primeira coisa, tenho dito, todos os beneficiários do IPSM são nossos representantes em todo o Estado de Minas Gerais. Diversos militares, pensionistas, me acionam pelo telefone e me mandam indicações pessoais de profissionais para fazer parte da nossa rede de credenciados. Eu, mais do que ninguém, fico angustiado pela dificuldade que se encontra para o interior. Nós tentamos diuturnamente fazer a captação, o que nós chamamos de prospecção da rede, mas encontramos dificuldades do ponto de vista legal, já flexibilizamos tudo o que era e foi possível desde que não ficássemos desamparados legalmente. Gostaria de fazer uma correção importantíssima. Não existe mais nenhuma restrição, e isso já há uns três anos, no mínimo, de contratação de credenciados, pessoas físicas. Então, hoje, já há mais de três anos, nós contratamos qualquer modalidade, ou pessoa jurídica, ou pessoa física, justamente para atender todas as necessidades dos nossos beneficiários. Importante dizer também que foi um planejamento da nossa gestão de nós expandirmos os limites do Estado em relação a novos credenciados. Não é fácil, agora, recentemente, há cerca de 30 dias, fizemos o credenciamento com a Unimed de Itumbiara, a Unimed de Itumbiara é em Goiás, e vai atender ali a região do Triângulo, bem lá na ponta, e se torna mais próximo para os militares lá em Itumbiara do que Uberlândia. E isso é um benefício enorme. e temos já uma gama de prestadores relacionados para a gente poder fazer esse credenciamento. Dica de passagem, todas as negociações são feitas por mim, pessoalmente, seja onde for. Já tivemos outras conquistas, vamos ter outras conquistas aí. O mais importante de tudo é o seguinte, se tiver alguma dificuldade de acesso à administração do IPSM, todos têm meu telefone pessoal. Por favor, eu peço encarecidamente a todos, que se tiver alguma dificuldade, podem me acionar. É um favor que estão me fazendo. Por fim, deputado, é dizer que mantenho aqui o meu compromisso, primeiro, de servir à família militar mineira. Estou aqui para servir aos meus irmãos de farda, aos nossos familiares. Contem comigo nas 24 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Muito obrigado. Passa a palavra ao coronel Erlon para considerações finais. Deputado, rapidamente, gostaria de prezar esse momento, que ele é extremamente importante para a construção do futuro. E acho que a minha palavra é de solidez e sustentabilidade. Agradecer a todas as entidades de classe aqui presentes, que se manifestaram. Nosso comandante Rodrigo, ao deputado Gonzaga, ao presidente, muito obrigado. Coronel Rodrigo, o senhor tem a palavra para as considerações finais. Mais uma vez, é só registrar aqui a gratidão daqueles que vieram de longe, daqueles que vieram de perto, cada um aqui na sua função, registrar a importância desse evento. E as palavrinhas que até o menino mencionou, é isso mesmo, sem essas palavrinhas eu não dou conta de ser comandante-geral. Coragem para enfrentar o que precisa enfrentar e coragem para falar a verdade, a segunda palavra é verdade, lealdade. E eu tenho para mim que essas três palavras, elas juntam uma quarta que é confiança. Então, é isso aqui que nós vimos hoje. nós estamos confiantes que a gente vai achar soluções para essa demanda tão importante que a gente tem. No mais, agradecer a todos os senhores que nos proporcionaram esse momento. Obrigado, comandante, deputado Soutenio de Gonzaga, as considerações finais. primeiro dizer que, na minha compreensão, repetindo até, mas da importância que foi essas duas últimas audiências, a manifestação através do vídeo dos comandantes na quarta-feira, para deixar claro para todos os policiais e bombeiros e militares que o problema é real, que não há fantasia, nós não estamos potencializando o problema, o problema é real, grave. Eu acho que isso é um resultado importante desses debates, dessas duas audiências públicas. Segundo dizer que, de fato, nós continuamos acreditando nos nossos comandantes como interlocutores imediatos junto ao governo. Nós temos várias experiências desse processo de construção de solução e todas as vezes que nós podemos sentar na mesma mesa com o comando e termos como referência ao governo para todos nós falar a mesma linguagem com o governo, nós tivemos resultados. Nós não temos nenhuma intenção de colocar em xeque os nossos comandantes, nós o temos, de fato, como comandantes e comandantes assumem a responsabilidade e eu sei que estão assumindo a responsabilidade. Então, dizer dessa nossa tranquilidade com relação ao posicionamento dos comandantes junto ao governo. Mas também nós não podemos deixar de dizer mais uma vez, apesar do fim do ano, momento de paz, momento de nós comemorarmos, tomar até uma cachaça no final do ano, mas nós não podemos deixar de dizer para nossos policiais, bombeiros militares, é uma obviedade. Quando a política não resolve, quando o Estado não resolve, é a guerra que resolve. É assim? Se nós não dermos conta de resolver com esse governo usando os instrumentos legítimos de representação, de comando institucional, vai sobrar para que nós tenhamos a coragem que já tivemos em outros momentos de criar a estabilidade necessária. O que nós não podemos admitir, pode ser alguma, custe o que custar, é que o governo tenha espaço para continuar fazendo o que está fazendo conosco. Já foi longe demais, já foi longe demais no desrespeito com os policiais, bombeiros militares de Minas Gerais e seus familiares. Eu acho que o governo precisa entender que há esse limite e que, obviamente, nós não temos a caneta do governador. A caneta é dele, a Constituição dá a ele a exclusividade, a competência originária e exclusiva de encaminhar o projeto de lei. Mas que nós tenhamos e haveremos de ter a responsabilidade, nem a coragem, não, é a responsabilidade, mesmo com medo, se tivermos, de fazer o enfrentamento necessário. Acho que nós vamos passar um final de ano com um pouquinho mais de tranquilidade pelo encaminhamento em relação ao orçamento desse ano, mas sem perder de vista que o problema não se resolve apenas resolvendo o orçamento desse ano. Portanto, que nós tenhamos a ousadia, a coragem, a responsabilidade de fazer esse enfrentamento. Acreditamos nos comandantes, mas, nesse momento, nós não acreditamos no governador, que ele se apresente e nos dê condições de acreditar na sua palavra, porque até agora ele não cumpriu. Por isso, está aqui mais uma vez, Ema não tem palavra e não teve palavra conosco nesse período. Obrigado. Obrigado, subtenente Gonzaga. A presidência informa que já foram aprovados aqui, inclusive na reunião anterior, requerimentos com pedido de providência encaminhada a CEPLAG para regularizar a questão dos recursos orçamentários, citando aqui, inclusive, as decisões e os valores. Também informando aos ministros do Supremo Tribunal Federal o descumprimento pelo Estado de Minas Gerais das decisões, mostrando a retenção indevida de valores e também cobrando o secretário estadual de Fazenda. É bom que deixe claro, vou insistir novamente na tese, nós não temos aqui dúvida nenhuma, nenhuma, que o Estado está cometendo crime previsto no artigo 315, ao deixar de repassar a obrigação patronal. Que tipo penal é esse? Dar à destinação diversas rendas públicas daquelas previstas em lei. Então, se a lei fala, manda para o IPSM, ele vai para o Caixa Único para fazer, Deus sabe o que ele está fazendo, o governo do Estado está cometendo crime, o secretário de Fazenda está cometendo crime, ele deveria repassar para o IPSM. Então, é bom que deixe isso claro. Com relação aos pareceres, parecer pode ser vinculativo à administração público-cidadual, doutor Samir, mas não em relação aos demais poderes e órgãos. Por outro lado, o artigo 927 do Código Processo Civil, os juízes e os tribunais observarão, na linha inciso quinto, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Justificativa, a sistemática instituída pelo novo Código de Processo Civil, que privilegia mecanismos de uniformização da jurisprudência em atenção aos princípios como a segurança jurídica, isonomia e confiança, leva à compreensão segundo a qual a atuação administrativa e judicial, administrativa e judicial, devem ser coerentes, o que sinaliza para a necessidade de adoção, também pelo Poder Executivo, das orientações oriundas do Poder Judiciário. Por isso, o requerimento que nós apresentamos aqui na comissão, ele prevê, inclusive, a ação de improbidade administrativa pelo descumprimento da determinação judicial pelo STF. O parecer, agora, da AGE, o 16.202.2020, diz o seguinte, opina-se pela aplicação, pela administração do comando contido no incidente de inconstitucionalidade, como consequência, a Secretaria de Estado de Educação deverá anular os atos administrativos. Bom, a AGE, então, para uma decisão do Supremo Tribunal Federal referente a atos de administração da Secretaria de Educação, aí ele está lembrando que vale. aí ele está atento. Mas por que que a administração insiste em que é dar-se inerte? Porque ela sabe que ela tem que repassar o recurso. Então, muitos policiais ficam perguntando ao deputado, então, se é ilegal, por que ela não está repassando? Porque ela está fingindo de morta, ganhando tempo, empurrando o nosso IPSM com a barriga. É isso que a administração pública, é isso que a COFIN está fazendo com o nosso IPSM. A COFIN está fazendo exatamente isso. Finge que não é comigo, faz cara de paisagem, o STF não me notificou, mas a decisão tem efeito é erga homens, lembrado aqui pelo coronel Anísio Moura, desde a audiência pública passada. O efeito é erga homens. E para quem não é muito afeto ao vocabulário, é para todos. Então, se foi acionado pelo Estado de Santa Catarina ou pelo Mato Grosso, uma vez decidido, inclusive com repercussão geral, a AGE não pode fingir de morta não, doutor Sabia. O desrespeito de não comparecer a essa audiência não retira a responsabilidade nem da AGE e nem da Fazenda, nem da CEPLAC, e muito menos fará com que nós esqueçamos. Ah, está bom, não veio aqui, morreu o assunto. Jamais. Quem me conhece sabe perfeitamente. Aqui nessa casa, é bom deixar claro, e eu já deixei isso claro, doutor Samir, para o Igor Eto, eu sou instrumento da minha classe. O mandato com o qual eu sirvo só serve para defender a minha classe aqui dentro. E eu não vou abrir mão, eu vou ficar vigilante o tempo todo. E como eu sou bastante vigilante, tanto é que eu estou aqui inclusive buscando aqui o socorro ao CPC, para dizer que a AGE não pode fingir de morta nem a Fazenda, eu estou aqui apresentando um novo requerimento. O deputado que subscreve requer de vossas serenças em termos mentais seja realizada audiência pública para colher esclarecimento quanto ao desvio da contribuição patronal devido ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, por força do artigo 4º para o 1º, inciso 2 da Lei Estadual 10.366, de abril de 2020, 10.366 de 1990, desde abril de 2020, bem como quanto a cobrança ilegal de 2,5 a mais a título de contribuição dos segurados, policiais e bombeiros militares, ativos, veteranos, pensionistas, o valor de 10,5, requerem que na data da audiência sejam apresentados aos membros dessa comissão relatório dos valores descontados dos segurados, policiais e bombeiros militares, ativos e inativos, das pensionistas até a data da reunião, relatório detalhado o montante não repassado do EPSM ativo de contribuição patronal desde abril de 2020, até a data da reunião, relatório das providências legais realizadas no sentido de restituir os valores ilegalmente descontados aos policiais e bombeiros militares, ativos e inativos, e das pensionistas, detalhamento das medidas efetivas realizadas para repassar o EPSM a respectiva contribuição patronal. Destaca-se mencionadas as informações, são de suma importância, tendo em vista que constitui crime previsto no artigo 315 do Código Penal, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da queda estabelecida em lei, ao passo que o suposto fundamento legal para a cobrança das contribuições dos segurados e pensionistas foi declarado inconstitucional, tema pelo STF em dois acordos, o RE 133.8750, com repercussão geral reconhecida, tema 1.177 e o acordo 3.396. Assim, diante do exposto, sejam convocados para referida audiência pública o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa e o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, considerando que há ausência injustificada ambos à reunião designada para essa comissão na data de 17 de 12 de 2021 para debater o tema, sendo urgente e imprescindível, no entanto, o comparecimento dessas autoridades para resolução dos impassos assim mencionados. 17 de dezembro de 2021, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da NMG. Estou aqui deixando o requerimento já pronto, apresentado, que é o voltarmos aqui o ano que vem, doutor Samir. Se a gente não tiver uma solução, estarão convocados. O secretário de Fazenda e o AGE. Pelo menos assim fica mais fácil para que eu possa questionar, inquirir, se o doutor Sérgio Pessoa pode falar que desconhece, já que a Assembleia, nesse período, os requerimentos de pedido de providência já chegaram, não só a ele, também ao STF. porque se permanecer, aí com certeza nós manejaremos as denúncias ao Ministério Público para propor ação de improbidade administrativa e aí nós vamos apurar cada caso. A presidência agradece a presença de todos e vamos solicitar aqui, comandante, um minuto de silêncio, deputado, subtenente Gonzaga, para de pé possamos fazer um minuto de silêncio à morte da nossa companheira da Polícia Militar, aqui lembrada pelo sargento Fernando Azevedo, Cabo Vânia Shirley Silva Nascimento. Legenda Adriana Zanotto Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do povo presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina levar toda a ata, e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.